A hora aberta, a 15ª reunião da Comissão de Legislação Participativa. Antes, eu quero fazer um comunicado que a nossa presidente chegou aqui e ela está numa outra comissão e está tendo uma votação nominal. Mas, assim que terminar lá, ela virá para cá. Para a gente, vamos dar o andamento aí dos trabalhos. Gostaria de cumprimentar a todos os expositores, convidados, aqui presentes. Esta audiência pública foi convocada para debater a melhoria do atendimento ao paciente em unidade de internação hospitalar referente à nutrição parenteral, em atendimento ao requerimento número 125-17, de minha autoria e do deputado Chico Lopes, e ao requerimento número 138-17, também de minha autoria. Essa minha autoria é da nossa presidente. Informo que todo o conteúdo da audiência está sendo gravado, transmitido ao vivo na via internet. O material desta reunião será disponibilizado em áudio e vídeo na página da comissão promotora deste evento, www.câmara.leg.br.clp. comunico que esta atividade também faz parte de um bate-papo virtual em tempo real, possibilitando aos cidadãos interagirem com os deputados e as entidades por meio de perguntas ou considerações que podem ser acessadas pelo link www.http.edemocracia.câmara.gov.br web barra eventos interativos. Vamos passar a composição da nossa primeira mesa de debatedores aqui presente. Convido para compor a mesa os senhores. Diogo Penha Soares, gerente-geral de tecnologia em serviço de saúde da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Por favor, seu Diogo. Maria Ilka da Silva Moutinho. Moutinho, não é isso? Representante da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamento da Anvisa. Ricardo Rosenfeld, representante da Associação Brasileira de Medicina Intensiva. Maria de Lourdes Teixeira da Silva e Henrique Maia Costa, representante do Sindus Pharma, Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos no Estado de São Paulo. São Paulo e Maria Rita Garbi de Carvalho Novaes, representante do Conselho Federal de Farmácia. Todos apóstolos? Passemos agora às regras de condução dos trabalhos desta mesa. Comunico as regras de condução para a realização dos debates. Cada palestrante deverá limitar-se ao tema em debate e disporá para tanto do prazo de 15 minutos para a sua exposição. Ao final das exposições, iniciaremos os debates passando a palavra, primeiramente, aos parlamentares inscritos e depois aos demais participantes inscritos. Tendo sido esclarecidas as regras, passemos à exposição. Passo a palavra ao senhor Diogo Penha Soares, gerente geral de tecnologia em serviço de saúde da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Com a palavra, o senhor Diogo Penha Soares, gerente geral de tecnologia em serviço de saúde da Anvisa, todos apóstolos? Passemos agora. Comunico as regras de condução. Comunico as regras de condução. Comunico as regras de condução. Bom, boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. Como falaram, meu nome é Diogo, sou gerente geral de serviço de saúde da Anvisa. A nossa área é responsável pela regulação, então, dos serviços de saúde, todos os serviços de saúde, todos os tipos de serviços de saúde do país. A gente faz as RDCs, que são as normas que trazem os requisitos de funcionamento dos serviços e a gente coordena o sistema de fiscalização, que é feito pelas vigilâncias estaduais e municipais do Brasil. Então, eu vou falar um pouquinho do tema proposto aqui, a nutrição parenteral, sua perspectiva da nossa regulação sanitária dos serviços de saúde. Então, eu vou meter a prática no serviço de saúde, não vou falar da fabricação, da indústria e tal. Bom, fazer só o contexto de onde a gente está falando, um pouquinho de vigilância sanitária. A Lei 880 traz o Conselho de Vigilância Sanitária como um conjunto de ações capazes de eliminar, diminuir ou prevenir o risco à saúde, em termos de problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde. Abrangendo o controle de bens e consumo. E aí, a nossa parte, a prestação de serviços que se relacionam direta ou indiretamente com a saúde. E aí, o nosso foco aqui, eu costumo dizer que a Anvisa, ela tem um objeto de regulação só, que é, não está funcionando direito o laserzinho aqui, mas é o risco. A gente regula risco. Como a Anatel regula a comunicação, a Anel regula a energia elétrica, a Anel regula o plano de saúde, a gente regula risco. E, sobre a perspectiva do risco, a gente tem, já em 1955, já se falava da percepção do risco em função do avanço da tecnologia. Já se falava que a exposição ao sistema de saúde pode gerar danos e não só benefícios. Esse seria um ônus. Ou seja, esperava-se como algo natural, pelo avanço da tecnologia, os ônus que ela trazia também. Como eu disse, se esperava natural. Ou seja, eu faço uma intervenção, eu posso ter um sucesso, eu posso ter um insucesso. Hoje, a gente já não trabalha como algo natural. A gente trabalha como algo que a gente deva prever, prevenir. Mas a gente nunca vai conseguir eliminar. Então, o que a gente faz é o gerenciamento de risco. Nós vivemos, então, numa sociedade de risco. Uma sociedade que tem os riscos do passado e nós vamos agregando cada vez novas tecnologias e novos riscos vão sendo apresentados à sociedade. A gente só vai saber isso quando a coisa já está em comercialização, na prestação dos serviços. E o que a gente tem que fazer, então, é fazer o gerenciamento. Eliminação nunca. A gente tem que ter isso muito claro. Eu gosto de citar o exemplo para chocar as pessoas e trazê-las para a nossa realidade, que é a questão do extrato de tomate. Vocês devem ver, de seis em seis meses, sai a notícia falando que a Anvisa interditou um lote de extrato de tomate por excesso de pelo de rato. Como assim excesso? Ou seja, a gente permite um limite de pelo de rato no extrato de tomate? Sim, permite. Por quê? Porque é avaliado um risco frente a um benefício. Se eu tentar eliminar esse risco do extrato de pelo de tomate livre, de pelo de rato, uma latinha vai custar o preço de um carro. Zero. Por quê? Os processos de garantia da qualidade que eu tenho que implementar para ter certeza de que nunca vai passar um ratinho perto de qualquer linha de produção, são inatingíveis. Então, eu admito um risco. Um risco tolerável. O que a gente trabalha é trazer o risco do inaceitável, do intolerável, para dentro de uma faixa tolerável. E conforme a gente vai evoluindo, a gente vai diminuindo essa faixa. A gente vai trazendo o risco tolerável mais para baixo até tender a zero. A gente nunca vai chegar a zero. Então, o que a gente faz é, nós temos nem serviço de saúde, nós temos um sistema operando. Nós temos rotinas e procedimentos acontecendo todos os dias com pacientes. E o que a gente espera? Ninguém sai de casa esperando que você vai cometer um erro e que vai ter um evento adverso. Você nunca espera isso daquele procedimento que você foi treinado, capacitado para fazer e que você faz com confiança. Só que os erros estão lá esperando acontecer. Então, você tem que prevê-los e preveni-los. Um sistema seguro é um sistema em que nada de inesperado acontece. Se um evento aconteceu, é porque ele era esperado para o sistema. O sistema é perfeito. Você tem que trabalhar para prever e colocar barreiras para nunca acontecer. Se os eventos acontecem, você tenta proteger um desfecho mais grave. Você tenta minimizar um dano por causa daquele desfecho que aconteceu. Então, quando a gente incorpora o conceito de benefício, como eu falei aqui, o Estado de Tomás tem um benefício. Qual o benefício? O acesso. Eu tenho um risco. Pelo. Se eu tentar eliminar esse risco, eu vou provavelmente reduzir o benefício também. Porque ninguém mais vai conseguir comprar um Estado de Tomás. Então, a gente tem que sempre, quando pensar em gerenciar o risco, a gente tem que ver qual é o benefício que a gente está tentando colocar naquela ação. Isso aqui é igual um plano de custo-efetividade. Em que eu tenho novas tecnologias, aí eu penso. Essa nova tecnologia está me trazendo mais benefício e provavelmente também mais risco. Então, normalmente, eles caem aqui. Mais benefícios e mais riscos. E aí eu tenho que pensar, então, esses benefícios compensam os riscos que eu estou passando ou não. Os riscos são inaceitáveis, mesmo frente ao benefício proposto, e eu tenho que agir. Eu posso ter tecnologia que traz mais benefício e menor risco. Eu não tenho nem o que pensar, o que fazer com isso. Eu tenho que usar. Aquelas tecnologias que trazem mais risco e têm menos benefício do que algo que já está proposto. Eu descarto. Eu não vou nem pensar nela. E aquelas que não existem. São aquelas que trazem menos risco e menos benefício. Provavelmente isso nunca acontece, porque a gente está sempre buscando uma evolução para trazer maior benefício para o nosso paciente. E aí eu tenho, então, uma faixa que é a minha tolerância do risco. Isso quem define? Por exemplo, nós temos preferências e valores diferentes. Eu tenho preferência e valores diferentes de qualquer pessoa dessa mesa aqui, de qualquer pessoa nessa sala aqui. Então, quando eu penso em uma coisa que eu quero, por exemplo, eu quero usar uma prótese reprocessada. Não pode, prótese não pode ser reprocessada. Mas, a prótese não. Então, um catéter de hemodinâmica pode ser reprocessado. Quem gostaria aqui que você infartou, você vai ter que colocar um estente e o médico fala, você vai usar um catéter de hemodinâmica reprocessado. Quem falaria, não, beleza, está ótimo? Em sã consciência, de imediato ninguém. É possível. Mas, se você tem a opção de ter um novo, você vai falar, não, eu quero um novo. Aí ele fala, o novo custa um milhão e o reprocessado custa cem reais. Aí você já começa a mudar as suas preferências, seus valores e começa a mudar a sua aceitabilidade do risco. Eu falo, não, beleza. Eu topo pagar cem reais porque mil, um milhão eu não vou conseguir. Então, é melhor eu ter um risco de infecção do que simplesmente morrer porque eu não fiz o procedimento. O plano de saúde, o SUS, todo mundo tem um valor diferente. O problema é, quem bota no papel que tem a competência para fazer as normas de requisito de funcionamento, prevendo os benefícios, é a Anvisa. E aí ela coloca no papel, então, quais são os requerimentos aos quais um serviço tem que cumprir para que ele garanta um mínimo de segurança e qualidade. Gerenciando o risco, sabendo que o risco está lá, que ele existe, mas que ele está controlado. Essa faixa, ela vai mudando conforme a gente vai evoluindo também. Então, quais são os perigos associados à nutrição parenteral e serviços de saúde? A gente tem, vou sair, acho que estou na frente da apresentação. A gente tem um uso prolongado do cateter, que normalmente é um cateter central, mas ele pode também ser um periférico, mas normalmente ele é usado por um longo período. Nós temos soluções que permitem proliferações de micro-organismos, porque elas são ricas em nutrientes. Então, da mesma forma que o corpo vai se beneficiar dos nutrientes, as bactérias também se beneficiam e crescem, mais do que se fosse um soro, sangue, outra componente que estivesse entrando. E, normalmente, aqueles que precisam de nutrição parenteral, eles já são pacientes mais debilitados e suscetíveis à infecção hospitalar, que é algo intrínseco também do paciente a todo o processo de atenção. Infecção hospitalar associada à cateter venoso central em UTI, se um hospital me falar que ele tem zero de infecção, eu falo para ele, você está mentindo. Não existe. Um hospital nos Estados Unidos conseguiu, durante um mês, ter uma taxa zero. Aquele que me diz que tem taxa zero significa que ele não conhece a realidade do seu hospital. E ele é mais perigoso do que aquele que me diz que tem taxa tanto. O que significa que eu conheço a minha realidade, que eu estou buscando melhorar e evitar os meus erros que já aconteceram no passado e eu estou aprendendo a ser melhor. Aquele que fala que tem taxa zero, ele está mentindo e ele é mais perigoso. Então, a partir dos riscos, a gente gera um modelo de regulação que a gente está aplicando agora na área de serviços de saúde. Ou seja, a partir dos riscos apresentados, a partir das denúncias que chegam para a gente, a partir das dúvidas que chegam para a gente de regulação, a partir de informações das vigilâncias sanitárias estaduais e municipais, a gente gera todo um processo que a gente chama de STER, lá dentro da nossa gerência geral, que é o escritório temático de regulação em serviços de saúde, em que a gente usa todas essas informações sistematizadas, coletadas durante um ano, a gente faz oficinas de priorização dos temas, a gente elenca quais são os problemas, então priorizados, quais são as soluções e faz toda a cadeia gerencial para definir o que a gente vai fazer, a proposta regulatória. E aí segue dentro da cadeia de boas peças regulatórias que a Anvisa já tem estabelecida. A gente rodou um primeiro modelo esse ano e nutrição parenteral foi um tema que não apareceu especificamente em nutrição parenteral, como um problema a ser priorizado imediatamente na área de serviços de saúde. A gente tem, e houveram dois casos de surtos em 2013 e 2014, em que os dois casos de surto de infecção primária de corrente sanguínea associada à nutrição parenteral, no catéter venoso central, ela veio, ela foi investigada, foi avaliada e foi concluído que o problema estava em um dos componentes que estava sendo usado na formulação da nutrição. Gluconato de cálcio, um suplemento para colocar dentro da formulação, estava contaminado porque na ampolinha, na hora que você corta a ampolinha, em cima ali tem um gargalozinho e ela tinha micro vazamentos que permitiram a contaminação daquela ampola e da substância. De uma mesma empresa, após uma ação sanitária em cima da empresa para correção da produção, o problema foi estancado e a gente nunca mais, de 2014 para cá, nós não recebemos mais notificação de surtos em função de nutrição parenteral. A gente tem um monitoramento sistemático com as vigilâncias sanitárias estaduais e municipais de surtos de infecção nos hospitais. E a única data que a gente tem, então, foram esses dois surtos que foram em função do uso do produto, do produto contaminado. Como que a gente está hoje com o nosso modelo regulatório, então, nosso arcabouço regulatório? A gente tem uma portaria que é de 98, ela é da antiga setaria de vigilância sanitária no Ministério da Saúde e que hoje fica sob nossa responsabilidade, então, que foi antes da criação da Anvisa. Que é a portaria 272 de 98, que fixa os requisitos mínimos para a terapia nutricional parenteral no serviço de saúde. Então, ela trata da indicação e pescrição, da preparação, da conservação e do transporte, da administração e do controle clínico laboratorial do paciente, para saber se aquela terapia está sendo efetiva ou não. E ela traz ainda 34 páginas de um roteiro de inspeção desse serviço. Ou seja, para saber se aquele serviço está adequado ou não. Tem requisitos imprescindíveis, recomendados, informativos, para que a vigilância sanitária saiba, quando for no serviço, se aquele serviço está adequado ou não à norma. Eu trouxe alguns pontos, está ruim aqui, eu não vou alcançar vocês, nem vou fazer vocês dormirem, mas são alguns pontos que falam sobre a preparação do produto no serviço de saúde. Que o farmacêutico é responsável, a gente tem que ter uma análise amostral microbiológica da qualidade desse produto, se ele está contaminado ou não. A gente tem que seguir as boas práticas de fabricação de solução parenteral de grande volume e de produtos farmacêuticos, tem anexos falando quais são essas boas práticas, tanto para a preparação quanto para a administração. Deixa eu voltar aqui. Tem que a área tem que ser uma área limpa, classificada como A e B, segurada por B e C, são coisas técnicas que tentam garantir a segurança, a sepsia do procedimento de preparação. Aqui outra página falando como são os recipientes, a rotulação, o armazenamento, tudo isso e as amostras para fazer o controle microbiológico. Além disso, além dessa norma, que não apareceu para a gente, com os dados que a gente recebeu de denúncia, de dúvidas, de inspeção, não apareceu como uma norma prioritária a ser trabalhada hoje. A gente tem outras normas que estão na frente para a gente trabalhar. Até dá para atualizar essa norma, porque hoje ela não está mais no mesmo formato, ela não tem a mesma forma legislativa, regulatória que a gente usa. Mas as barreiras sanitárias que ela impõe ao serviço, elas garantem que o serviço cumprindo tudo isso, a prática é segura. Além disso, a gente monitora, na GGTES, que é a gerência geral, a sigla, a gente monitora a incidência de infecção primária de corrente sanguínea associada à catéter venoso central em UTIs. As infecções de nutrição parenteral, elas comumente vêm, elas causam esse tipo de infecção. A gente monitora, então, todas as infecções, independente de ser nutrição parenteral ou por outras formas, a gente monitora esse tipo de infecção. A gente tem, a gente publicou agora, em fevereiro de 2017, um manual com medidas de prevenção de infecção relacionada à assistência à saúde, que são todas as infecções em serviço de saúde. Eu queria chamar a atenção do expositor, que ele tem mais três minutos, que não prejudica os anteriores. Eu tenho mais três slides só mesmo. E a gente, lá dentro, você tem as medidas de manipulação de catéter para prevenir as infecções associadas ao catéter venoso central e várias menções à nutrição parenteral, porque ela, de fato, é um risco. Ela, de fato, é um risco. E ela está prevista, então, como você evita o risco. Como eu falei, a gente monitora a densidade. A gente tem uma densidade... A gente vinha tendo... A partir de 2011, foi quando a gente começou a monitorar. Até 2015, que foi o último dado que a gente tem consolidado. Isso está publicado no site da Anvisa. A gente vê a densidade caindo, sistematicamente, a partir de medidas que a gente tem. A gente tem planos plurianuais para reduzir a incidência de infecção. Certo? Isso tem boletim publicado lá no site da Anvisa. Não se preocupem. E a OMS publicou agora, também, o terceiro desafio global, que é trabalhar os erros de medicação. Terceiro desafio global, da segurança dos pacientes. A nutrição parenteral, ela é uma medicação. E as falhas em manipulação, elas são consideradas como erros de medicação, como são falhas em manipulação de quimioterápicos e tal. Então, uma das ações que a gente tem na Anvisa, foi estruturado um plano para trabalhar dentro da Anvisa, para evitar os erros de medicação. Uma das propostas que a gente tem na nossa área, é trabalhar a regulamentação das farmácias hospitalares. Funcionamento das farmácias hospitalares. Hoje, não há um regulamento específico para esse setor, da farmácia hospitalar, lá dentro, como que ela funciona. Então, a gente vai propor na agenda regulatória, que ainda está sendo construída, e a partir de 2018, provavelmente, a gente vai começar a trabalhar esse tema mais específico, e trazer mais segurança ainda à prática. Era isso que eu tinha para falar. Muito obrigado. Tu fica à disposição. Agradecemos a exposição do senhor Diogo da Pensoares. Vamos chamar, sem muitas delongas. Passa a palavra a senhora Maria Ilka da Silva Moitinho, representante da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos da Anvisa, que também terá 15 minutos para a sua exposição. Não é isso, deputado? É 15 minutos, não é? Obrigado. Boa tarde a todos. Gostaria também de agradecer pelo convite e dizer que a CEMED se coloca sempre à disposição, que a gente considera que esse tipo de debate é muito importante mesmo para que os assuntos, principalmente esses assuntos técnicos, sejam amplamente debatidos, sempre que tiver antecedendo a uma norma ou alguma medida do Congresso. Bom, eu trouxe aqui alguns resultados da CEMED, porque o tema da audiência pública, melhoria do atendimento ao paciente em unidades de internação hospitalar referente à nutrição parenteral. Só gostaria de esclarecer que a CEMED não regula serviços ou preços de serviços. A CEMED regula preço de medicamentos, regula o mercado de medicamentos, né? Então, eu vou trazer aqui alguns assuntos relacionados a essa regulação do mercado de medicamentos. Bom, o medicamento, ele inicia com a pesquisa clínica, né? Que vai desenvolver a formulação, em seguida, faz-se o registro na Anvisa e para que ele seja inserido no mercado, é necessário que a empresa solicite o preço também na Anvisa, que exerce a Secretaria Executiva da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos. Então, também a Anvisa faz todo o monitoramento desse mercado, monitoramento dos preços, tanto o preço público, que é destinado aos órgãos que representam o SUS, e também preço destinado ao mercado privado, consumidores, hospitais, seguradores de saúde e assim por diante. Mas por que, então, regular o mercado de medicamentos? Por que é necessário um órgão que se preste a fazer essa regulação do mercado? Porque esse é um mercado que apresenta algumas assimetrias de informação, apresenta algumas características que são, que leva o Estado a intervir em algumas práticas, nas práticas de preço, por exemplo. e de comercialização também. Então, é um mercado que tem muita assimetria de informação e a CEMED tenta minimizar essas assimetrias e também é um mercado caracterizado pela presença de um consumidor substituto. O que seria isso? O fato de, muitas vezes, quando o medicamento é de venda sob prescrição médica, não é o paciente que escolhe qual produto vai consumir. Quem escolhe, quem faz essa escolha por ele, geralmente é o médico. Isso a gente chama de um prescressor, de um consumidor substituto. que, muitas vezes, ele não vai conseguir fazer uma opção pelo produto mais barato. Ele vai ter que optar pelo produto que foi prescrito pelo médico. Então, várias outras características que levaram a necessidade de regular o mercado de medicamentos. Mas, isso não é uma realidade apenas do Brasil. O mercado de medicamentos, ele é regulado em vários outros países do mundo. E aqui a gente fez uma pesquisa, tem todos os países que regulam o preço de medicamentos. Aliás, tem muitos outros, mas esses são alguns exemplos. E, inclusive, a gente utiliza, a Anvisa utiliza alguns desses países como referência para análise de preço de medicamentos aqui no Brasil. E qual o histórico, então, da regulação? A regulação no Brasil, os medicamentos, eles normalmente, historicamente, eles vinham sendo regulados. Sempre teve regulação. Algum tipo de regulação. A exceção dos anos 90, que houve uma desregulação, uma tentativa de desregular o mercado, que foi quando percebeu-se um movimento de aumento de preços muito grande. E foi aqui nessa casa, junto com o Senado Federal, que foi feito uma CPI dos medicamentos e optou-se por, devido aos resultados apresentados nessa CPI, optou-se por voltar a regular o mercado. E, então, a partir dos anos, a partir do ano 2000, a CAMED foi criada, que é uma antecessora da CEMED. E, em 2003, criou-se a CEMED, que é esse órgão que existe até hoje para regular o mercado de medicamentos. E qual foi o efeito, a evolução que a gente mostra, a evolução dos preços dos medicamentos? A gente percebe que, como eu falei, aqui, o mercado sempre regulado, de 90 até os anos 90. Nos anos 90, houve essa oscilação nos preços, justamente porque teve essa desregulação. E, quando chegou no ápice dos preços altos, é que se criou a CEMED. E você percebe que, a partir do ano 2000, não sei se vocês conseguem todos enxergarem o gráfico, mas, a partir daí, os preços se estabilizaram. Houve uma estabilidade no preço, sempre de acordo com a inflação. Aqui mostra a variação real, acumulada, dos preços dos medicamentos. E, aqui, eu trouxe alguns exemplos que mostram o impacto da regulação de medicamentos. Esse imatinib é um exemplo, foi um estudo realizado pela Universidade de Liverpool, que mostra que, hoje, no Brasil, o mesmo medicamento que é comercializado em outros países, ele é até seis vezes mais barato do que, por exemplo, os Estados Unidos. E isso é um efeito da nossa regulação. Porque, quando um medicamento novo entra no mercado, a gente utiliza diversos países como referência, e o medicamento não pode ser superior ao preço dele, ao menor preço praticado nesses países. E isso tem trazido os preços para baixo, sem causar efeitos, por exemplo, de desabastecimento. Então, se o mesmo produto está sendo comercializado mais barato em outros países, ele vai ser comercializado pelo menor preço aqui também no Brasil. E isso a gente vê que, nesse outro gráfico em vermelho, eu trouxe um exemplo de um produto que não estava, não tinha preço regulado. Esse produto, ele estava sendo importado diretamente pelo Ministério da Saúde, porque o produto simplesmente não tinha preço aprovado no Brasil. Por um período também não tinha registro, mas o Ministério da Saúde era obrigado a adquirir o produto por causa de uma ação judicial, por exemplo. Então, ele fazia importação direta. Aí, quando agora, este ano, a gente finalmente analisou o preço do produto. O gráfico em vermelho mostra o quanto a mais o Ministério da Saúde estava pagando pelo medicamento. E hoje, a Anvisa, na primeira instância, e a Comitê Técnico Executivo da SEMED, estabeleceram o preço do produto nessa faixa azul. Então, o que isso quer dizer? Que isso representou para os cofres públicos uma economia de 50 milhões. Por quê? Porque o Ministério Público estava pagando um valor muito acima do que ele deveria pagar. porque ele estava pagando um valor superior ao que o produto estava sendo comercializado em outros países lá fora. E a SEMED, então, ela vem para isso, para trazer os preços dos medicamentos mais próximos da realidade internacional. Porque é inconcebível que um produto seja comercializado no Brasil por um preço superior ao que é comercializado na Europa ou nos Estados Unidos, em qualquer outro... nesses outros países. E aqui a gente mostra a realidade dos dispositivos médicos implantáveis, produtos para a saúde. Foi feita também uma pesquisa na Anvisa, com base num banco de dados, informação das próprias indústrias que fabricam, que comercializam esse tipo de produto no Brasil. a gente vê que, para produtos para a saúde, essa realidade não é igual. Para produtos para a saúde, apenas 14% dos produtos para a saúde comercializados no Brasil, eles têm preço equivalente ao mesmo valor do mercado internacional. Esses outros gráficos mostram o quanto eles são superiores no Brasil em relação ao mercado internacional. Então, tem produto aqui, produtos para a saúde no Brasil, que estão sendo vendidos por até 30 vezes mais caro do que produtos que são comercializados comercializados em outros países, nos mesmos países que a CEMED utiliza para a regulação de preço de medicamentos. Então, essa é uma realidade... Só para... Não, eu tenho que sentar em 5 minutos. Ah, está bom. Obrigada. Então, é só para mostrar um paralelo do que é um mercado regulado de um mercado que não é regulado. E, então, hoje, a CEMED proporciona que mais de 87% dos novos medicamentos que chegam no país, que são registrados e são colocados no mercado, então, mais de 87% tem preço inferior, reduzido em relação ao que a indústria solicita para ser comercializado. Então, é o menor... Inclusive, menor preço internacional ou custo de tratamento que também a gente utiliza como parâmetro para cálculo. E o mesmo não ocorre para produtos para a saúde, DMI, por exemplo, que não é regulado pela CEMED, que chega a 85% superior. Então, se esse também fosse um mercado regulado, teria essa redução nos preços. Então, aqui eu mostro do que a gente está falando. Que mercado é esse? É um mercado de mais de 25 mil medicamentos autorizados para comercialização, 25 mil apresentações de medicamentos. Então, é um mercado muito grande. E desses, em 2016, foram comercializados 12 mil. Ainda tem medicamentos que podem ser incluídos no mercado que ainda não está em comercialização. 12 mil apresentações. Aqui, 1.800 princípios ativos, associações em comercialização, também em 2016. E esse mercado representa, então, 62 bilhões de reais. Esses são dados do sistema de acompanhamento do mercado de medicamentos, o sistema SAMED, que é o maior fonte de dados que a gente tem hoje em relação ao mercado farmacêutico. E que representa que são informações censitárias informadas pela própria indústria farmacêutica. E aqui eu mostro rapidamente como a evolução desse mercado. O que a SEMED tem feito para regular o mercado. Que é a análise de... Em 2016, a gente analisou mais de 2.400 apresentações. Isso significa que 2.487 apresentações de medicamentos entraram no mercado no ano de 2016. É um mercado que tem novas tecnologias sendo analisadas, sendo inseridas anualmente. E a gente tem, então, que acompanhar essa evolução. Então, a Secretaria Executiva, a Anvisa, tem feito análises importantes com o primeiro radiofármaco que foi registrado e a gente teve que analisar o preço. Os novos oncológicos, a vacina da dengue, que foi uma análise muito aprofundada com o uso da... A análise de tecnologia em saúde. Foi bem completa também. Então, e foram permitidas a comercialização da vacina da dengue. que se aproximou mais ainda da sociedade. Por quê? Porque 100% das dúvidas dos consumidores sobre o preço permitido de vacina foram respondidas. As orientações para denúncias, elaboração de cartilho de orientação. Então, assim, a Anvisa, que representa a Secretaria Executiva da SEMED, está sempre buscando esse contato com a sociedade. Então, por isso que a gente acha importante esse tipo de audiência pública para que a gente possa também tentar contribuir com o tema. Então, a gente se coloca... É isso mesmo. Então, a gente coloca... A gente se coloca à disposição para ajudar no que for necessário em relação às soluções parenterais. porque, realmente, com relação à análise de preço, a gente está à disposição para debater. E serviços de saúde, realmente, a gente não regula. Obrigada. A justiça. Agradecemos, até mesmo, no tempo certo. Passamos a palavra agora ao senhor Ricardo Ressenfeld, representando a Associação Brasileira de Medicina Intensiva, que terá o mesmo prazo de 15 minutos. Boa tarde a todos. Sr. Presidente Mesa, deputado Chico Lopes, é um prazer estar aqui. Eu me coube falar sobre nutrição parenteral, mas dois sistemas que existem de preparo de parenteral e infusão para os pacientes. Presido o Comitê de Terapia Nutricional da Amíbia, há dois anos, mas estou na Amíbia desde 1987, como mesmo titulado, e mesmo titulado da Sociedade Brasileira de Nutrição Parenteral e Enteral desde 1991. Presidi a Sociedade Brasileira de Nutrição Parenteral e Enteral nos anos de 2006 e 2007 e fui vice-presidente da Federação Latino-Americana de Nutrição e Metabolismo em 2013 e 2014. E essa é uma história muito antiga da nutrição parenteral, tem mais de 100 anos que se tenta infundir alguma coisa que salve um indivíduo quando ele não pode receber a nutrição normal. É claro que a infusão de alimentos por via venosa dá para datar da época de Harvey, lá do século XVIII, quando ele descobriu a circulação. E é um método que se tornou efetivo a partir de 1968 com os estudos de Stanley Dudry, que aqui está ele com os experimentos em animais, e que ele mostrou que é possível infundir e esses animais crescerem desde o nascimento até uma idade madura, usando a nutrição parenteral da mesma maneira que cresciam os animais que se alimentavam com ração. Essa é uma outra foto dele atual, ele continua trabalhando ainda. E nos últimos 50 anos, desde a época de Dudry, milhares de pessoas foram salvas com a nutrição parenteral. E isso é reconhecido no mundo inteiro. Só que houve um crescimento do conhecimento das alterações metabólicas e das complicações causadas pelo preparo da nutrição parenteral. E uma das coisas fundamentais a se fazer, e dentro da medicina, o primonotiré é o mais importante, é prevenir essas complicações no tratamento diário dos pacientes. Então, hoje, nós nos preocupamos, e principalmente dentro da terapia intensiva, com o extremo arsenal que nós temos para tratar o paciente, é reduzir a hiatrogenia e o dano. Muito mais, às vezes, do que tentar usar um método mais complexo ou que não está totalmente sedimentado com estudos. Por quê? Nós estamos falando dentro da terapia intensiva, já que essa é a minha área, eu trabalho 100% do meu tempo com pacientes, faço pesquisa clínica, não faço pesquisa experimental. Nós estamos falando de pacientes incapazes, total ou parcialmente, de receber esses alimentos ou os nutrientes por via oral ou através de cateteres enterais. De pacientes habitualmente cirúrgicos, críticos ou com patologia intestinal. E hoje, a falência intestinal é uma realidade bem estabelecida. E de indivíduos que estão fragilizados ou pela doença que tem ou com menor capacidade ou reserva corporal e maior agressão ao tratamento. Ou seja, indivíduos aonde a possibilidade de agressão adicional pelo tratamento é sempre danosa, piora o prognóstico e aumenta a mortalidade. Essa é a nossa tarefa dentro do hospital hoje em dia e dentro das unidades fechadas. E do que nós precisamos? Nós precisamos de equipes preparadas, diagnóstico precoce, tratamento eficaz, redução da hiatrogenia, segurança institucional, recursos suficientes e redução dos custos. vocês vejam como os custos da saúde têm aumentado nos últimos 20 anos e dispararam nos últimos 10 anos e a medicina possivelmente vai ser uma tarefa onde vai sobrar talvez para pagar um recurso muito escasso para um custo muito alto. mas a evolução científica tem que estar sempre preocupada com o dano e a hiatrogenia. Se nós pensarmos que a nutrição parenteral antigamente e eu como residente do hospital federal da Lagoa fui do ministério da saúde me aposentei o ano passado trabalhei 34 anos no hospital da Lagoa nós fazíamos parenteral eu fazia eu fui chefe do serviço lá e nós fazíamos na enfermaria como vocês veem aqui pendurávamos os frascos que às vezes o agarrador não agarrava e o frasco caia no chão nós tínhamos que amarrar isso com um gase ou com um crepom como está eram frascos de vidro preparo era para um profissional não habilitado a punção era para um cateteres traumáticos faltava controle laboratorial as soluções eram estáveis e eram muito instáveis eram contaminadas o cuidado não podia claro ser o maior cuidado do mundo com uma enfermaria os nutrientes eram tóxicos nós usamos aminoácidos clorados durante muito tempo os pacientes morriam de acidose hiperclorêmica e haviam falta de nutrientes essenciais e alguns especiais como hoje em dia então o mundo mudou e aqui eu trouxe para vocês uma linha do tempo onde em cima está a nutrição enteral desde os alimentos in natura feitos na copa chegando depois as fórmulas em pó como a manipuladora na década de 80 depois fórmulas prontas para usar na década de 90 onde teve a portaria 337 da nutrição enteral depois essas fórmulas foram fórmulas líquidas e manipuladoras veio a RDC meio a 13 no ano 2000 e hoje se usa muito pouco formas manipuladas por via enteral ainda existe mas é muito pouco a quantidade de uso elas vêm prontas para uso e a parenteral saiu lá da década de 70 mais ou menos de via periférica com aminoácidos e glicose feitas no laboratório passaram depois por via central com dândrique aminoácidos e glicose numa enfermaria apareceu a sociedade brasileira junto de são parenteral e enteral os cateteres eram centrais a enfermaria e aí a manipuladora também começou a aparecer por volta dos anos 80 via central entrou o lipídio depois nos anos 90 veio a portaria 272 a parenteral a sociedade brasileira começou a fazer a prova de título especialista para a nutrição parenteral e enteral a via central manipuladora fórmulas RTU e hoje nós temos um arsenal enorme de como fazer a nutrição parenteral e enteral inclusive com modos então existe uma evolução da ciência e uma evolução do conhecimento e como é que um médico escolhe a terapia primeiro pela evidência científica não dá mais para trabalhar sem evidência científica segundo eficácia clínica adesão ao que é prescrito tem pacientes que tem HIV tuberculose e abandonam o tratamento imagina se nós fizéssemos isso ou não déssemos atenção para isso baixo índice de efeitos colaterais e menor custo isso é um ambiente da terapia intensiva um paciente com um balão de contrapulsação com doença coronariana e vai receber possivelmente ficar internado nutrição enteral se não conseguir nutrição parenteral nós temos que ter todo esse cuidado e a parenteral é um aumento do complexo existe uma portaria que define alta complexidade para os hospitais e para as unidades que querem preparar são as fórmulas mais complexas que existem no hospital porque lá estão misturados até 50 produtos dentro e nós estamos achando que aquilo tudo está funcionando muito bem nem sempre a olho nu nós conseguimos ver eu diria que nós enxergamos quase nada a olho nu é um processo complexo de produção uma mistura propícia ao crescimento microbiano a infusão necessita a quebra de barreira natural das defesas a pele e mais a substância é infundida diretamente no sistema venoso central então qualquer carga que tenha microbiana ou qualquer alteração dessa forma que não seja compatível com aquele indivíduo que está lá ou de alguma maneira não seja tolerável o paciente vai ter um problema rápido nem sempre de fácil identificação e mais é um método com quebra de fisiologia alimentar para a manutenção da vida se um ser humano precisa fazer duas coisas ele precisa comer e respirar então nós estamos trabalhando talvez na medicina condição parenteral ou enteral com o método de sobrevida e de sobrevivência existem várias portarias também concordo que elas precisam ser atualizadas não dá para e eu entendo que a legislação não caminha ao mesmo passo da ciência isso é natural mas talvez a legislação tenha que acelerar seu passo porque senão os pacientes vão ficar desprotegidos ou nós não vamos estar preparados porque nós vamos encontrar e saber como nos conduzir só para ver uma diferença entre manipulada e pronta para uso elas usam basicamente as mesmas substâncias aminoácidos glicose triglicerídeo algumas vezes é possível colocar em algumas aditivos vitaminas minerais algumas já vem outras não suplementos e algumas drogas então hoje uma nutrição manipulada ela pode oferecer tudo o que um paciente precisa inclusive medicamentos é claro que alguns são compatíveis outros não já a pronta para uso não permite algumas coisas mas assim mesmo é possível fazer isso em alguns ambientes que podem ser construídos dentro da unidade hospitalar de alta complexidade comparando ainda esterilidade eu diria que esse seria talvez um dos problemas uma esterilidade que é absoluta ou não e isso nós temos visto ao longo dos anos e enfrentado esses problemas graças a Deus os problemas não são frequentes mas eles existem com relação à contaminação a disponibilidade imediata porque hoje os pacientes podem receber e parar de receber principalmente dentro da UTI onde eles são submetidos a procedimentos ficam instáveis nós temos que interromper o metro para começar quatro ou cinco ou seis horas depois ter ou não ter refrigeração onde vocês viram que há diferença a padronização acaba sendo a mesma porque as duas podem ser padronizadas o que o paciente pode receber a validade é bastante diferente entre 24 horas e 24 meses isso na estante é claro e a diferença de custo há uma grande variabilidade de custo eu diria assim país afora e entre países e isso precisa ser visto com bastante cuidado se nós quisermos diminuir realmente o custo do tratamento não há dúvida nenhuma que os problemas esses foram os casos citados agora recentemente por um dos expositores com relação aos problemas da nutrição parenteral quando ele é contaminado o problema é que esse problema leva a morte eu não quero perder um paciente eu como médico não aceito a perda de um paciente é uma indignação máxima ao médico saber que ele perdeu um paciente pelo método que ele está usando então nós temos que ter cuidado com qualquer método inclusive efeitos colaterais de medicamentos por isso efeitos adversos na hora de escolher um medicamento é muito importante eu trouxe aqui a frase de um colega que é o Alfredo Guarichi que hoje é oncologista e fala muito a respeito do problema das paraginases chinesas está na mídia e todo mundo está discutindo isso e ele é um especialista em segurança ele fala por mais incômodo que seja é fundamental estudar o erro humano está claro que muitos fatores contribuem para o acidente e a busca não é unicamente por culpados pois existe pois inexiste e inexiste uma única causa por acidente assim como inexiste o acidente sem precedente então nós temos que olhar bem para isso para saber onde é que nós queremos chegar a sociedade americana de nutrição parenteral e enteral que é uma das sociedades junto com a sociedade europeia que nos baliza a nossa ciência aqui junto com a sociedade de parenteral e enteral tem um grupo de trabalho que tem especial preocupação na variabilidade existente entre as prescrições de nutrição parenteral essa prática por eles é vista como uma fonte potencial de erros quando as solicitações são feitas da via intra hospitalar para via extra hospitalar e vice-versa sendo esta uma área de necessidade de mudança na prática de acordo com as diretrizes de práticas seguras isso foi escrito no jornal de parenteral e enteral em 2006 o próprio joint commission os hospitais tem sido acreditados hoje em dia o joint commission é um padrão de acreditação com excelência ele estabelece estratégias básicas de segurança onde simplificação padronização automatização checklist design de seguro e redundância devem ser focos de atenção do gestor e das equipes dentro do hospital ao mesmo tempo alguns estudos saem daquele faça o que eu digo e não faça o que eu faço e vice-versa porque na realidade quando se pega um produto ele até sair da indústria ou ele sair do local onde ele está sendo preparado chegar na farmácia ser administrado pelo paciente ser preparado para ser administrado se for o caso o paciente receber e nós conseguirmos então avaliar um efeito algumas coisas podem ser diferentes uma delas é a refrigeração nesse estudo do Bulata de 2013 ele fala-se que a nutrição parenteral deve ser refrigerada e protegida da luz após preparada mas dessas 895 respondedores americanos 36 responderam que faziam isso 85% do tempo pelo menos mas o mais interessante é que 42 responderam que só faziam isso 25% do tempo e há sempre uma dúvida de deixa a temperatura ambiente não deixa a temperatura ambiente o que faz com a parenteral então são dificuldades que o próprio método impõe uma outra é com relação a discussão e se o método é mais eficaz ou não com relação ao tempo de internação muito difícil de falar isso com a nutrição é um método auxiliar ele está envolvido em outros métodos envolve vários nutrientes e difícil saber quem realmente foi o responsável pela melhoria então entre ponta para uso manual esse estudo viu uma diferença que significativamente não é grande existe hoje uma 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 ode ao P as pessoas estão vendo trabalhos olhando o P para ver se ele é bom ou não então mesmo em estatística hoje a gente tem que ter cuidado e aqui está como eu tinha falado para vocês um custo menor nesses pacientes de UTI com mais de 3 dias e que precisaram usar nutrição parenteral foram dois grupos de 3.500 pacientes em cada abraço e também saiu nessa revista que também é da sociedade americana em 2015 sobre segurança custo e considerações clínicas para uso de parenteral pronta para uso que a nutrição parenteral pronta para uso é um passo definitivo no processo de padronização da terapia de nutrição parenteral e pode reduzir a taxa de erros associadas a prescrição e manipulação a linha do tempo já mostrou isso a nutrição parenteral pronta para uso pode reduzir a incidência de infecções da corrente sanguínea uma vez que é uma formulação estéreo e estável a gente tem que pensar na estabilidade dela também o que não é uma opção na nutrição parenteral manipulada opinião do autor é basicamente eu digo assim o que que eu faço o que que eu faço no dia a dia primeiro e se eu for pensar em alimentar um paciente eu já sei hoje que o cálculo que se usa para calorias por exemplo são aproximações baseadas em indivíduos saudáveis as formas são muito ruins encerrou? então nós temos que aferir mais esses pacientes e a calorimetria é o melhor método e não está disponível para todo mundo e a faixa é muito ampla então eu posso andar por faixas de caloria não preciso de uma quantidade exata a de proteína nem se fala a faixa é ampla e não é baseada em nada só estudos clínicos podem ser iniciadas imediatamente substituídas a qualquer momento isso é muito bom na terapia intensiva é simples e menos sujeito a erro e se usa basicamente onde são manipuladas para esses extremos de idade com posição gravidade e gravidade onde não existe uma onde esses pacientes não são a regra obrigado nosso deputado Laércio Oliveira se ele quer fazer uso da palavra que ele é um que está sempre presente presidente fica a vontade meu colega eu quero agradecer a você a gentileza mesmo sem ter ouvido os demais expositores sei que fica prejudicado um pouco as informações que preciso colher sobre esse tema mas daquilo que eu ouvi até aqui eu quero primeiro cumprimentar a iniciativa do deputado Chico da deputada Flávia que eu vi por aqui do requerimento deles e pela me parece que é um tema muito importante que chega aqui a essa casa primeiro porque nos permite conhecer o mercado e me parece que fica evidente a necessidade de ampliar o debate sobre sobre o assunto eu acho que a primeira lição que a gente tira e a primeira conclusão aliás é da necessidade de fazermos outra audiência pública eu vou me inteirar sobre o assunto para fazer a convocação de outros atores dentro desse tema para que venham aqui também trazer as suas informações acho que elas serão importantes para que a gente enriqueça o debate e traga o conhecimento mas fica uma interrogação por que é que nós estamos debatendo esse tema como vai esse mercado está acontecendo alguma coisa nos hospitais na utilização desse sistema talvez eu use até a palavra errada por não conhecer o assunto mas da aplicação desse tipo de tratamento vou usar a palavra tratamento talvez não seja a palavra correta mas vocês sabem o que eu quero dizer então como é que está como é que os hospitais os pacientes que precisam disso existe estatística pesquisas que mostram o que está sendo usado de uma forma me parece que tem três são as informações que eu peguei hoje muito rapidamente são três empresas que existem multinacionais que oferecem esse tipo de produto também existem farmácias de manipulação uma série de farmácias no país inteiro também não sei precisar o número de farmácias mas existe um outro mercado o mercado das multinacionais e o mercado nacional então é isso que está acontecendo existe uma está existindo alguma disputa por esse mercado então acho que essa é a primeira a primeira interrogação que me parece existir questão de preço também a gente precisa conhecer um pouco por isso que eu acho importante presidente a gente ampliar mais esse debate o preço como é que está o preço hoje desse mercado desse produto que nós estamos discutindo aqui então existe uma reserva de mercado hoje para esse tipo de produto enfim são certas dúvidas que a medida que a gente vai ouvindo vai criando essas dúvidas e nós estamos aqui exatamente em audiência pública para esclarecer essas questões por isso que eu louvo a iniciativa desse assunto ser tratado aqui nessa comissão que tem uma importância de entender todo esse contexto para depois possivelmente ou não formular um projeto nesse sentido para arrumar um pouco esse mercado mas agradeço ao meu colega na linha gentileza de me permitir fazer essa prévia aqui desse debate nessa audiência pública obrigado muito obrigado pelas suas palavras nós agradecemos e agora nós vamos chamar nossa presidente que ela já voltou e posteriormente tenho certeza que essa resposta vai ser colocada em suas mãos presidente por favor boa tarde senhoras e senhoras eu queria cumprimentar todos os presentes dizer que esse tema que nos move hoje é um tema muito importante sobre alimentação pariterral e nós queríamos agradecer a presença dos expositores que estão aqui antes de sentar nessa mesa eu já dei uma olhadinha ali na participação virtual através do e-democracia alguns alguns se manifestando e perguntando sobre algumas instituições que não estão participando hoje aqueles que estão aqui vão perceber que o tempo é curto para ouvir a todos num só dia com certeza nós teremos outros momentos e vamos trazendo outras entidades que representam e que podem falar sobre esse tema a intenção da comissão de legislação participativa é justamente abrir a possibilidade a oportunidade de participação da sociedade e aqui nós queremos não existe restrição nenhuma queremos ouvir a todos é um tema que chegou até essa comissão que com certeza reconhece a importância da discussão e do debate e por isso nós estamos abrindo esse espaço hoje é uma primeira é a primeira de outras audiências que nós poderemos fazer sobre o mesmo tema eu quero aqui agradecer a presença do deputado Laércio eu pude ouvir um pouco da sua fala e que vai de encontro ao que eu estou falando agora a necessidade e a intenção de nós trazermos outros convidados para que a gente continue nessa discussão hoje os convidados já estão à mesa os expositores que estão à mesa representam instituições importantes que vão estar aqui também já manifestando e eu acompanhando e dando continuidade aos debates eu quero aqui passar a palavra está aqui o nosso vice-presidente deputado Chico Lopes eu quero passar a palavra agora para o senhor Ricardo Rosenfeld passa a palavra a senhora Maria de Lourdes Teixeira da Silva me perdoe representante do Sindus Pharma Sindicato da indústria de produtos farmacêuticos no estado de São Paulo conforme solicitado pelo Sindus Pharma vossa senhoria desporá de metade do tempo concedida aos demais expositores considerando que há outro expositor da mesma entidade que falará em seguida então com a palavra a senhora Maria de Lourdes eu agradeço o convite mas na verdade a minha grande motivação é hoje aqui representar os meus pacientes nesse debate aqui desde muito cedo o Brasil se mostrou um país muito ávido para a prática da terapia nutricional assim que se iniciou nos Estados Unidos iniciamos aqui também fizemos o primeiro congresso brasileiro de nutrição parenteral e enteral antes do americano e antes do europeu até que em 97 tivemos dois eventos negativos que gerou a produção a criação dessa portaria sanitária 272 que ela é vigente até os dias de hoje em 2000 chegou aqui no Brasil também a nutrição parenteral industrializada então essa portaria regulamenta a prática da terapia nutricional desde a do preparo administração transporte todas as etapas da prescrição existe algumas algumas questões em relação a infecção custo e aspectos clínicos que envolvem as duas práticas da terapia a bolsa pronta para uso ou a bolsa industrializada frente a bolsa manipulada questões de segurança uso imediato e armazenamento longo não se tem dúvida maior eficiência e menor custo isso pode ser questionado no mundo inteiro com relação a nutrição parenteral industrializada existem algumas dificuldades como vai ser a prescrição no obeso mórbido como vai ser a prescrição no neonato nos pacientes com disfunções orgânicas nos distúrbios hidroeletrolíticos hiperglicemia restrição de volume tudo isso tem que ser considerado eu venho de um hospital onde existem 1.084 leitos com mais de 250 leitos de UTI então é um hospital de grande complexidade e desde a fase inicial usamos lá a nutrição parenteral manipulada no seu maior hospital e no seu hospital menor que é BP Mirante com 14 leitos de UTI aqui só para vocês entenderem a complexidade 24 mil cirurgias de alta complexidade por ano 4.400 transplantes a nutrição parenteral manipulada tem vantagens claro que tem vantagens ela é completa ela varia dose de eletrólidos pode ser usada em qualquer situação clínica individualiza a prescrição e o custo também pode ser questionado e comparado no mundo inteiro tem problemas precisa de maior manipulação o armazenamento é curto pode envolver erros de prescrição e tempo de preparo comparando com relação a aspectos clínicos custos e infecção da corrente sanguínea nós sabemos que existem relatos de nutrição parenteral e infecção da corrente sanguínea em uma taxa variável e isso tem um custo a sociedade americana de nutrição enteral e parenteral junto com a sociedade também de terapia intensiva americana ela aborda a comparação dos dois métodos é melhor industrializada ou é melhor manipulada e ela aqui nós temos opinião de expertos quando existe opinião de expertos é porque faltam evidências clínicas que mostrem que uma é melhor que a outra e ela diz que não tem vantagem nenhuma no doente crítico você usar a fórmula industrializada diz até que você pode usar a fórmula industrializada desde que ela se adapte às necessidades do seu paciente esse é um estudo que todo mundo que se debruça para estudar e comparar as duas já manuseou que é sobre infecção da corrente sanguínea um estudo multicêntrico Brasil Guatemala Argentina compara as duas fórmulas de nutrição parenteral e a gente vê que a industrializada nesse estudo teve menor infecção da corrente sanguínea o que chama atenção é que se teve menos infecção como é que os dois grupos não tem diferença com relação a sepse choque séptico permanência em UTI permanência hospitalar e mortalidade mesmo resultado nos dois grupos então é um estudo que tem algumas limitações eu destacaria por exemplo a falta de definição da causa e da origem da infecção uma vez que nenhuma bolsa foi questionada foi verificada a presença de contaminantes os pacientes receberam nutrição parenteral por 10 dias mas a infecção foi avaliada por 28 dias esse mesmo grupo de autores também comparou agora num banco de dados americanos o que era melhor fórmula industrializada fórmula manipulada ou manipulada feita dentro dos hospitais e aqui a gente vê diferenças importantes nós vemos os dois grupos aqui que a diferença de infecção foi um pouco menor nos grupos que receberam industrializada mas os próprios autores falam que estabelecer causa e efeito é impossível os mesmos autores falam que a nutrição parenteral como a manipulada que foi a que teve mais infecção como causa da infecção da corrente sanguínea não está claro e é impossível comprovar dessa maneira os custos também foram avaliados e os custos chama atenção que vai ser muito difícil a gente encontrar estudos que de fato tirem essa dúvida porque a indústria farmacêutica pode praticar descontos extremamente elevados então isso aqui no brasil por exemplo se nós olharmos cada pessoa cada hospital aqui vai ver um preço diferente por causa desses descontos mas se nós olharmos no brasil que é o preço final máximo ao consumidor não vai ter praticamente diferença entre a manipulada e a industrializada aqui também nós vemos estudos comparando estudo de hospital universitário 1.200 leitos aqui comparando as duas formulações e eles concluem que se você prescreve nesse hospital menos de 15 bolsas o custo fica mais barato para a industrializada se você prescreve mais que 15 bolsas por dia o custo menor vai ser para a manipulada então o custo realmente é extremamente variável esse slide vocês me desculpem está fora de lugar mas fazendo parte ainda daquele grupo de estudo que comparou as três formulações parenteral parenteral manipulada e parenteral manipulada no hospital aquele banco de dados americanos se a gente for comparar os três grupos são totalmente diferentes os grupos seja por idade faixa etária número de leitos no hospital característica do hospital se é de ensino se é hospital urbano a única coisa que não mudou nos três hospitais foi o desfecho todos os hospitais tiveram a mesma taxa de mortalidade então isso não foi a grande coincidência dos três grupos com relação ainda a custos a gente vê que esse foi feito num hospital terciário de referência da universidade do Wisconsin onde eles usam rotineiramente nutrição parenteral manipulada só passaram a usar por um período curto a industrializada porque por alguma razão faltou aminoácido naquela ocasião e eles compararam as duas formas o mês antes com a nutrição manipulada e depois com a industrializada e eles viram que no grupo que recebeu a industrializada pela menor quantidade de eletrólitos eles precisaram receber doses a mais de eletrólitos o que fez com que o custo fosse maior para o grupo que recebeu a fórmula industrializada e muitas vezes esse custo não é computado então aqui mostra a diferença de valores aqui para o grupo que recebeu maior quantidade de eletrólitos e mostrando que isso foi uma diferença e finalmente com relação a aspectos clínicos o que a gente pode ver que quando compara nutrição parenteral industrializada com a manipulada nesse estudo na industrializada os doentes receberam menos proteína e tiveram mais problema com distúrbio hidroeletrolítico no caso aqui o sódio e o custo foi maior então nós vamos ver custo alto e custo baixo variando nos diversos estudos que a gente pode se debruçar aí e tentar essa comparação aqui o que nós vemos é que quando nós olhamos as duas sociedades americanas de terapia intensiva e aqui o guideline de paciente obeso aqui tem todos os o que nos norteia com relação a prescrição do que o paciente obeso e grande obrezo precisam receber e como o doutor Ricardo disse mesmo a gente se pauta muito pelas diretrizes da sociedade americana de nutrição parenteral e enteral então se nós tivermos só para exemplificar um paciente obeso mórbido na UTI seguindo aquelas normas nós sabemos que ele precisa de 1650 calorias e 170 de proteína nenhuma das três fórmulas disponíveis no nosso meio industrializadas dá o que o doente precisa aliás ela dá só que para ela dar isso ela vai elevar cargas enormes calóricas para eu dar 177 calorias eu tenho que dar 4 mil calorias para um doente que precisa de 1600 calorias além disso o volume que eu tenho que arrastar junto é um volume de líquidos muito grande que o nosso doente crítico não tolera para concluir então nutrição parenteral para obeso é difícil a gente usar sem contar que se a gente não quer dar toda essa caloria e vai dar menos proteína isso vai ter um impacto na mortalidade e na incapacidade desses pacientes e finalmente neonatologia não existe fórmula pronta que atenda esses pacientes e nós sabemos que mais de 70% dos neonatos internados em UTI de neonatos precisam de nutrição parenteral em alguma fase por diversas razões que a gente descreve aqui portanto nutrição parenteral manipulada no neonato é impossível não usar não existe outra alternativa para esses pacientes e só para posicionar isso no Brasil nós temos aqui em média prescritas 248 mil bolsas industrializadas por ano contra 840 mil bolsas manipuladas por ano sendo que o grupo que mais consome nutrição parenteral manipulada são os neonatos com 380 mil bolsas por ano e para eles não tem outra alternativa como nutrição parenteral industrializada aqui só para exemplificar são meus doentes com nutrição parenteral no domicílio esse paciente cresceu com a nutrição parenteral manipulada ele começou perdeu todo o seu intestino aos 11 anos hoje ele está com 30 anos esse outro há 22 anos que ele vive com 20 centímetros de intestino durante todo esse período com nutrição parenteral manipulada e aqui essa dos dias atuais após cirurgia bariátrica complicada ficou com apenas 10 centímetros de intestino no momento essa que nos preocupa mais que ela usa a fórmula industrializada e precisa de um aditivo todos os dias para repor vitaminas e alguns eletrólitos então a manipulação daquela paciente no domicílio hoje é maior então concluindo ninguém que mexe com nutrição parenteral tem dúvidas que nutrição parenteral salva vidas então nós queremos nutrição parenteral industrializada ou manipulada nós precisamos dela nas duas situações e nas situações em que aquele lugar pede como melhor alternativa preparo administração e seguimento demanda cuidados especializados individualização do tratamento possivelmente vai proporcionar a melhor abordagem e determinar a obrigatoriedade de uma apresentação ou outra não parece lógico eu acho que nós precisamos ter as duas formulações disponíveis porque o Brasil é um país continental existem lugares que precisam e que é mais fácil obter um em outros outra e a gente não pode desconsiderar pacientes que só tem como única alternativa clínica a fórmula manipulada obrigada pela atenção de todos bem Maria de Lourdes dando continuidade a apresentação da Sindus Pharma um pouquinho extrapolado no tempo que foi acordado mas são são Maria de Lourdes são são exposições de grande interesse para a população brasileira no área da saúde que é muito sensível quem chega a precisar desse tipo de alimentação realmente nós precisamos ter zelo e cuidado com essa discussão com esse debate daí nós permitimos alongar um pouquinho as palavras da Maria de Lourdes e vamos passar agora para o Henrique acho que cada pronunciamento cada exposição que aqui é feita é aprendizado para nós é instrumento para que a gente possa formar opinião avaliar a situação da alimentação parenteral aqui no nosso país então passa a palavra agora ao Henrique Maia Costa ele também representa dos farm o correto seria o mesmo tempo dos outros dividido entre os dois mas como eu já expliquei nós estamos aqui para ouvir eu acho que isso não faz mal a ninguém não tira a oportunidade de ninguém se manifestar então com a palavra o senhor Henrique Maia Costa obrigado boa tarde a todos eu quero agradecer a oportunidade esse realmente é um assunto muito importante mas eu queria mostrar duas visões em relação a isso uma de médico que trabalho com isso há quase 30 anos mas também um pouquinho de uma visão de biotecnologia de produção do que a gente vê dentro de laboratório dentro de bancada então qualquer processo que a gente enfrente eu tenho que ter um processo confiável eu tenho que ter um custo acessível seguro no tempo certo e atender a necessidade do doente mas esse processo é que tem que ser confiável a confiança não pode ser depositado no farmacêutico ou no médico em si é o processo que tem que garantir aquela confiabilidade então quando a gente faz uma nutrição parenteral realmente a gente está trabalhando com uma coisa muito perigosa aqui dentro tem carboidrato proteínas tem lipídios tem eletrólitos vitaminas então nós vamos enfrentar três feras a primeira dela é a estabilidade fisico-química que nem sempre é tão bem acompanhada quanto deveria ser daí eu achar que o risco da parenteral é muito maior do que o que foi proposto aqui afinal se você não procurar por determinadas coisas você não vai encontrar esse risco a estabilidade fisico-química ela impacta muito em determinadas situações que não são frequentemente estudadas e outra situação é a segurança microbiológica também outra necessidade que essa formulação tem que ser estéreo tem que ser apirogênica e a gente tem que fazer todos os esforços em relação a isso porque o dano é muito grande uma infecção de corrente sanguínea é muito grave e por fim a individualização todos nós gostaríamos de ter uma nutrição parenteral individualizada onde tudo que se necessita e que o paciente é capaz de receber venha a receber mas a gente tem que escolher um tigre a gente tem que escolher qual a nossa principal prioridade o que a gente tem que olhar com mais força então quando a gente está de frente a um problema nosso professor falou tanto de risco aqui eu tenho que imaginar qual é o impacto que impacto tem esse risco a nutrição parenteral um problema com a nutrição parenteral traz que impacto qual a prevalência disso e qual a política de prevenção como é fácil para mim ou difícil detectar um problema então eu vejo os problemas da nutrição parenteral com impacto alto afinal de contas pode trazer letalidade pode trazer situações graves a prevalência possivelmente é alta porque faz parte do dia a dia dos nossos pacientes não encontrar o dano não significa que o risco não houve muitas vezes um dano não é encontrado porque simplesmente nós não encontramos a maneira de checá-lo e existe pouca vigilância a nossa normatização é forte a nossa normatização é razoável mas não é checado da maneira como deveria ser por exemplo se a gente acha importante contar o número de partículas dentro de uma sala e ela vai ser vista de seis em seis meses vai ser vista de uma maneira que facilita um preparo melhor então nós precisamos que essa coisa seja checada de uma maneira mais forte aqui a gente vê esse trabalho que foi lançado pelo Aspen em 2015 mostrando os erros já na indicação e na administração eu não quero me deter nessa parte agora mas existe uma diferença muito grande da visão do médico entre o aspecto clínico a doença e o doente e o aspecto do remédio a gente conhece muito doente mas conhece às vezes pouco o remédio e isso às vezes traz conflitos importantes quando a gente é chamado para ver uma nutrição parenteral um paciente que precisa de nutrição parenteral vai ter uma hora que a gente vai sentar para fazer cálculos e esses cálculos não podem se falar apenas das necessidades a segurança aqui não é só microbiológica eu preciso entender uma compatibilidade daquele elemento que vai ser colocado na veia do paciente determinadas incompatibilidades que não são vistas ao olho nu podem trazer prejuízo e podem não ser reconhecidas então os cálculos que a gente usa são cálculos frágeis eles não levam em conta algumas alterações físicas que acontecem por exemplo no transporte a temperatura a maneira como foi colocado as garantias são pessoais não são garantias de processo então quando a gente faz uma preparação eu tenho que entender a segurança microbiológica e a segurança bioquímica a legislação é forte como a gente já mostrou existe muita legislação em relação a sala onde vai ser preparado o que deve ser utilizado para manipular o paciente mas essa realidade não é total se a gente diz que a grande vulnerabilidade da unção parenteral manipulada é o tempo porque que nem todo mundo tem um um equipamento que você registre a hora de uma maneira garantida a hora que aquele é que aquela bolsa foi fabricada como é que eu vou submeter um transporte de longa distância se eu não tenho certeza que hora houve aquela manipulação é o farmacêutico como pessoa como gente que vai dar aquela garantia o processo deveria garantir como é que a Anvisa pede para que a temperatura não exceda 20 graus e eu não uso um termômetro de pico quando eu faço esse transporte quem garante que em algum momento essa temperatura não passou de 20 graus então essas garantias aqui aqui eu tirei essa foto da internet de uma farmácia que eu acho muito bacana existem muitas farmácias boas no Brasil às vezes a diferença de um estado para outro às vezes a diferença até na própria cidade então esse Brasil enorme existe diferença de posicionamento enquanto a qualidade e isso ficou especialmente grave quando a gente começou a associar é é a emoção lipídica dentro desse composto quando a gente passou a utilizar dentro de uma bolsa só carboidrato proteão inoácido e emoção lipídica nós começamos a vulnerabilizar esse paciente porque na natureza a água não costuma se misturar com a gordura então para que isso aconteça dentro de uma bolsa nós usamos de de situações químicas bioquímicas para que se formem essas micelas essas micelas são estáveis são instáveis ela pode aumentar esse tamanho de acordo com algumas ataques que elas sofrem por exemplo eletrólitos alguns elementos então esse tipo de alteração de nutrição parenteral a gente vê fácil faz parte do processo que o farmacêutico coloque a bolsa contra a luz e ele vai ver isso aí todinho o que é difícil de ver é isso aqui nós hoje sabemos todos nós sabemos que a partir de 5 micelas essa micela pode atacar nossos alvéolos quando a gente vai saber a diferença entre uma pneumonia e um ataque do alvéolo por conta de uma nutrição parenteral quando a gente vai saber a diferença que um rim sofreu uma lesão por conta de uma emulsão lipídica que aumentou o tamanho de suas micelas então para concluir não é porque me disseram que era 10 minutos quando eu vim para cá de Fortaleza para cá me avisaram que era 10 minutos eu decorei pronto então vou só passar para frente então aqui mostrando o tamanho do aumento de uma micela por conta de uso apenas de glicose a 50% aqui mostrando um texto da própria Sociedade Brasileira de São Parenteral onde tem mostrando que há perda de eficácia da vitamina e há um ataque dos eletrólitos nessa solução isso é um acordo que isso só é bom comercialmente para quem faz e em termos de conforto para o médico que diminui o seu trabalho dentro da UTI e ainda existem formulações de vitaminas que não compõem todas as vitaminas trazendo graves problemas para pacientes então a individualização ela pode ser deve ser feita mas ela é muito cara aqui dizendo quantas bolsas a gente usa em dois hospitais para que a gente entenda o impacto financeiro disso aqui e são hospitais que tem acreditação canadense diamante e nível 3 então nós não estamos fazendo nada nenhuma aventura então o impacto clínico nem sempre é igual ao impacto financeiro então quando eu optei por isso aqui nos hospitais que a gente trabalha a gente buscou estabilidade química testada e garantida por anos nós utilizamos um processo muito seguro que nós eliminamos o preparo que é onde existe a maior situação crítica nós ficamos independentes evitamos uma terceirização tivemos uma compra programada porque quando eu chego para a indústria e digo que eu vou comprar tantos em um ano esse preço cai e eu atendo todas as novas vigentes obrigado minha gente desculpe desculpe nada a desculpar seja muito bem vindo a sua contribuição muito importante para nós eu passo a palavra a última expositora agora dessa tarde logo após nós vamos abrir a palavra para aqueles que estão participando conosco que já manifestaram interesse em falar aqui nessa audiência agora vai falar então Maria Rita Garbi de Carvalho Novaes representante do Conselho Federal de Farmácia por 15 minutos já vou falar antes 15 né Cátia que está acordado que eu cheguei já estava tendo um acordo de procedimento vigente por 15 minutos cumprimento a deputada Flávia os demais parlamentares senhoras e senhores boa tarde eu vou ser bem a última tem a responsabilidade de dizer o que não foi dito até agora né e resumir fazer um fechamento em alguns aspectos principais e não ser cansativa né porque já está todo mundo já um pouquinho cansado então eu apresentei bastante foto muitas fotos de diversas farmácias e serviços farmacêuticos do Brasil vou pontuar exatamente sobre os dois aspectos primeiro evidências de contaminação em procedimentos de nutrição parenteral e boas práticas de manipulação na nutrição parenteral o que eu quero deixar claro é que eu não tenho nenhum conflito de interesse quem me paga é o estado governo do distrito federal estou representando com muito orgulho o conselho federal de farmácia só que eu tenho mais de 30 anos de secretaria de saúde do DF sou professora da faculdade de medicina da ESC trabalho sou especialista pela SBNPE de 91 oriento mestrado e doutorado nessa área médicos farmacêuticos nutricionistas biomédicos então trabalho em equipes profissionais há muitos anos em terapia nutricional muito bem então a nutrição parenteral é o último dos recursos terapêuticos e aspectos de nutrição para os pacientes que não podem se alimentar nem pela via oral então esclarecimento aos parlamentares pela boca nem o sistema digestório funcionando ou seja não pode se alimentar pelas sondas então esse alimento é exclusivamente pela veia do paciente essa veia pode ser a nível periférico ou acesso central algumas indicações principais da nutrição parenteral que eu vou destacar é essas todas que estão descritas principalmente a parte de condições pediátricas e neonatologia que é uma área especial e especializadíssima na área de nutrição parenteral então a nutrição parenteral é bastante complexa do ponto de vista químico esse aqui é um desenhozinho que eu era bastante inspirado na época de 1990 e ela é composta não vou ler os ingredientes claro o constituíso mas só para os parlamentares terem uma ideia então tem vários macros nutrientes lipídios aminoácidos glicose de concentrações e quantidades variadas dependendo da personalização da nutrição parenteral e é isso que eu gostaria de deixar ressaltado que é muito importante o prescritor ter a independência na sua prescrição e o hospital também poder utilizar vários tipos de nutrição parenteral e eletrólitos e vitaminas de acordo com a necessidade de macro e micronutrientes do paciente adulto pediátrico e ainda em especial a neonatologia então com relação a isso vários profissionais trabalharam as questões de compatibilidade alguns disseram de estabilidade mas vamos deixar essa parte para o farmacêutico e dentro dessa parte de nutrição parenteral e enteral alguns aspectos da personalização da fórmula referem-se à osmolaridade dessas soluções que o farmacêutico ele analisa dentro dos seus aspectos relativos à avaliação farmacêutica e outros aspectos que foi dito pelos anteriores é com relação a artigo A artigo B se é melhor ou se é pior o que eu gostaria de destacar é que numa análise de evidências da literatura que eu tive o trabalho de fazer junto com uma orientanda de doutorado nós vamos estar publicando isso em breve é um trabalho que nós fizemos com descritores do DEX e do MESH índicos médicos e a BIREM com os tópicos nutrição parenteral infecção infecção hospitalar seps contaminação manipulação catéter equipe e bolsa levantamos artigos do Medline Lilacs e Cochrane do período de 86 a 2016 isso 640 artigos colegas não é um dois três artigos são 640 artigos desses 632 destinados a pacientes adultos ou seja quase não se faz pesquisa a gente tem isso de dados de outros estudos que nós desenvolvemos e fizemos análise inclusive orientando que é meu doutorando da Anvisa que nós estamos fazendo todo o trabalho levantamento de ensaios clínicos no Brasil e os off labels que são os pacientes pediátricos especialmente na non-natologia não estão incluídos nesses artigos desses idiomas 15 70% idioma inglês e vários médicos ensaios clínicos randomizados caso controle relato de caso corte aí eu perguntaria aos senhores quais são as evidências agora sim dos 640 artigos então o que nós temos gente contaminação de nutrição parenteral 16% somente refere-se a manipulada eu digo somente porque esse índice tem que diminuir nós temos que trabalhar melhor as boas práticas de manipulação que já existem existem várias diretrizes nacionais e internacionais a Anvisa tem nos ajudado muitíssimo nessa área tem nos apoiado muito mas precisamos melhorar alguns aspectos com relação a administração da noção parenteral 24% cateter 60% então o tema dessa audiência deputada Flávia precisa ser realmente pontuado eu parabenizo por chamar a sociedade a estar trabalhando isso especialistas a estar pontuando esses dados baseado em evidências cateter 60% desses coleta amostra de sangue pelo cateter que infelizmente é feito pela equipe de enfermagem por necessidade obviamente não estou criticando ninguém é uma necessidade do hospital do paciente administração de medicamentos pelo cateter que não deveria ser feito deveria ser feita com supervisão do farmacêutico dependendo da via se for na nutrição parenteral ou fora da nutrição parenteral mas com supervisão do farmacêutico pelo farmacêutico em condições assépticas observando as questões de estabilidade química dos elementos dos fármacos que estão sendo aditivados junto com os nutrientes tem muito problema de interação entre fármaco e nutrientes isso deve ser avaliado pelo farmacêutico curativos e adesivos de cateter infelizmente ocorre muita contaminação nesse sentido período de manutenção porque infelizmente devido a falta de dinheiro muitas vezes de verba ou de aplicação do recurso público é utilizado por mais com o tempo maior os cateter do que deveriam ser usados e muitas vezes não são comprados os que deveriam por exemplo situações duplo lumen pique entre outros que dependendo da situação deveria ser utilizado então essas são as principais causas de contaminação e os agentes etiológicos principais candida estafilococos epidermides auros entre outros embora esses tenham maior prevalência dentro dessas contaminações então a atuação do farmacêutico nós temos na avaliação da prescrição a manipulação as técnicas assépticas controle de qualidade conservação e transporte que tudo isso gente é preconizado sim tudo isso é pré-estabelecido todas essas normas de manipulação alteração de cor separação de fase formação de precipitados ou de turvação tudo isso deve ser previsto e evitado na manipulação desses elementos e a aditivação de fármacos também que muitas vezes a missão parenteral pronta em bolsas não possibilita mas ela tem outras vantagens no hospital que eu vou pontuar também aqui as vantagens de cada um desses métodos utilizados na missão parenteral reações adversas que o doutor citou inclusive isso aí deveria ser supervisionado tem gerência de risco no hospital tem comissão de infecção hospitalar do qual é uma equipe multiprofissional ressalto que é muito importante nessa área de fato a formação de uma equipe a atuação está descrita no 272 deveriam ter cargo horário dispensados para essa finalidade para que pudessem observar entre outros problemas se relacionar a missão parenteral a possibilidade de reações diversas erros de medicação também com bolsa ou sem bolsa pronta ocorrem falhas humanas ocorrem boas práticas de fabricação de rastreamento de processo procedimentos operacionais padrões tudo isso é previsto e deve ser aplicado para que sejam minimizadas ou extinguidas dentro das boas práticas de manipulação então nós temos várias resoluções vários ISOs várias questões relacionadas a controle de qualidade vou mostrar várias fotos do Brasil todo agora paramentação existe uniformes áreas limpas instrumentais e materiais devem ser desinfetados esterilizados apropriados para manipulação capela de fluxo horizontal ou vertical dependendo do tipo de manipulação que você vai utilizar então os deputados podem observar aqui o que é uma câmara de fluxo laminar que retém até 0,2 micrômetros de diâmetro então ele possibilita a produção desde que trocados os filtros e pré-filtros a possibilidade de um ar quase que estéreo a gente não vai dizer estéreo mas quase que estéreo na área de trabalho obviamente associado a outros parâmetros de qualidade dentro de áreas limpas que eu estou absolutamente resumindo que meu tempo está se esgotando e é muito deselegante a gente passar o tempo fluxo horizontal vertical é um outro tipo de modelo dependendo da prática que você está utilizando a manipulação para ilustrar métodos automatizados temos vários aparelhos no mercado com várias vantagens e desvantagens com relação a esses eletrólitos que devem ser considerados bolsas prontas também tem as suas vantagens e desvantagens principalmente como vantagem eu destacaria num hospital que não tem uma área apropriada para a sua manipulação ou não ter serias no serviço que também é uma outra possibilidade então você pode utilizar sim as bolsas prontas são estéreis não estou desmerecendo nem um pouco muito pelo contrário já trabalhei com essas bolsas só que ela tem uma limitação primeiro macro e micronutrientes principalmente para adulto segundo não tem a quantidade de eletrólitos e vitaminas que o meu paciente muitas vezes precisa e não me possibilita adicionar porque isso não é correto adicionar na bolsa teria que ser por uma outra via acesso central se fosse um cateto no mínimo de duplo lúmen porque colocar vocês já viram que colocar medicamento ou qualquer outra coisa dentro do cateto é uma das causas de contaminação elevada outra questão neonatologia e pacientes pediátricos off-label que estão ficando cada vez mais off-label se a gente padronizar de forma exclusiva a utilização de bolsas então meus colegas a gente tem que ficar muito atento a esse tipo de decisão porque isso influencia diretamente no bem-estar do paciente nós estamos aqui para defender a causa do paciente em primeiro lugar outro isolador de fluxo que é um outro método de preparo de nutrição parenteral então tudo isso gente questão de micelas já foi extremamente estudado há mais de 20 anos microscopia eletrônica meu doutorado meu pós-doutorado foi em cima dessa área também então assim isso aí já está hiper determinado a gente nem pesquisa mais isso porque já foi ultrapassado já foi tudo determinado então o que a gente tem que fazer é cumprir sentar o bumbumzinho na cadeira e estudar de fato tudo que já foi feito e trabalhar principalmente gente com evidências manipulação alguns pontos críticos de algumas farmácias de colegas também que tem trabalhado a secretaria ela terceirizou o serviço nós não estamos mais manipulando a nutrição parenteral mas eu manipulei por mais de 20 anos técnicas assédicas de ativação de eletróleos são tudo isso muito bem controlado para quê? para diminuir o risco aumento da segurança biológica risco de contaminação inspeção final e dispensação também toda uma checagem para não trocar o paciente com o constituinte com a composição que é complexa tudo isso deve ser avaliado as bolsas de transporte com a temperatura colocada então isso tudo tem que ser também observado principalmente pelas empresas prestadoras de bens e serviços que também devem ser supervisionadas que às vezes manipula em uma outra cidade e vem horas câmaras refrigeradas nesse transporte esse início e final da noção parenteral deve ser supervisionado porque com lipídio deve ser manipulado num prazo de 24 horas mas isso já foi determinado se passar disso vai haver aumento dos glóbulos de gordura e pode causar embulia no paciente então isso tudo tem que ser supervisionado agora estabelecido na literatura isso já está a validade 4 a 8 graus 24 horas se for uma nutrição parenteral total com macro e micro e o dos macros que é o lipídio se for uma nutrição parenteral parcial sem lipídio a validade é maior então dependendo das condições de armazenamento o farmacêutico tem condições também de determinar essa validade à luz da legislação e da literatura vigente teste de esterilidade muitas vezes é feita a retenção de amostra por até 7 dias que é uma entre aspas quarentena além do prazo de validade considerações finais paciente em noção parenteral deve ser supervisionado por uma equipe multiprofissional do qual o farmacêutico representa a minha classe claro deve estar presente nutrição parenteral deve ser personalizada e atender os pacientes adultos e pediátricos inclusive os neonatos muito obrigada e esse bom contato os escritos que terá dois ou três minutos para fazer a sua indagação e a mesa vai anotando se a pessoa particularizar quem quer responder tudo e mais quem não particularizar dependendo da pergunta a mesa responde então a primeira os deputados que tem privilégio mas você viu eu já saí daqui três vezes não foi para fazer outra coisa primeira relação exterior com o ministro não sei da onde ali foi votar como a menina foi votar também aí o pessoal de trás diz que a gente não faz nada o salário pode ser bom mas aqui é de sete horas da manhã às vezes vão até nove horas da noite meia noite mas lá vamos deixar de conversar vamos lá Valéria Valéria pronto pode ser porque a pessoa por nome de Valéria Brown pois pode ficar à vontade dois minutos boa tarde a todos gostaria de agradecer aos expositores extremamente elucidativo gostaria também de dizer aqui que tem alguns médicos assistindo porque eu recebi bastante torpedos falando sobre uma falácia de que existe uma vontade aqui de se fechar as farmácias de manipulação no Rio de Janeiro isso nunca existe no Brasil isso nunca existiu não se trata disso se trata de segurança do paciente o que a gente quer entender é a portaria precisa ser revisada Diogo ela precisa ser revisada e quem está vendo doentes na beira do leite sabe disso a portaria obedece o momento em que não existia nutrição parenteral industrializada e essa portaria tem que ser revista com relação a isso o paciente que está na beira do leite ele merece ter segurança e esses processos de segurança eles têm que ser qualitários para todo mundo que lida com nutrição parenteral quando morrem seis pessoas eu não gostaria que uma das seis fosse o meu filho então isso é extremamente importante hoje avaliar critérios de segurança e aqui eu não estou para julgar quem é uma terapêutica ou outra as duas são importantes e os pacientes têm necessidades específicas e têm indicações para uma nutrição ou para outra o que se julga aqui segurança do paciente a esterilidade e a segurança em todo o processo que já foi extremamente esplanado por aí e o Rio de Janeiro tem uma situação particular na contaminação dessa que foi que a doutora Mayneide Lourdes expôs eu era presidente do capítulo Rio de Janeiro da sociedade participei das câmaras técnicas nesse momento foi imposta uma quarentenização que durou dez anos para essa nutrição para tentar fazer com que essa nutrição fosse mais segura ou que existisse um processo de controle microbiológico até a liberação de uma solução que é presumivelmente estéril então isso é extremamente importante nesse processo porque bebês morreram e quando morre alguém como o doutor Ricardo disse o médico que está lá na beira do leito fica muito mal outra coisa os controles como o doutor Henrique disse eles não são tão bons a gente tem surtos sem dúvida mas a gente tem outros momentos de contaminação que possivelmente a gente não identifica e a gente sabe disso então a nutrição parenterada e a pronta para uso tem que coexistir sem sombra de dúvida mas elas tem que coexistir dentro de critérios de segurança que sejam equalitários isso sem falar nos custos que também não são regidos pelas mesmas pessoas ou pelas mesmas entidades obrigado eu vou passar a palavra para o deputado Chico Lopes está inscrito depois eu continuo ouvindo aí os participantes da audiência pública primeiro da boa tarde as mulheres aqui para a gente boa tarde que coisa mais fraca também os nomes boa tarde eu nós rapaz em casa mas na rua nós somos valentes primeiro agradecer a deputada Flávia Moraes pela essa iniciativa e que eu subscrevi e quero agradecer a deputada também da alegria que esse arese aqui três médicos inclusive o nosso companheiro médico que é lá do hospital da Messina como é conhecido um hospital que era só para tuberculoso quando eu era menino mas hoje faz transplante faz tudo e eu me sinto feliz ver os médicos do Ceará numa discussão dessa agora eu nunca vi uma coisa tão complicada como essa questão dessa alimentação pela discussão aqui é complicado mas nós queremos também dizer que essa comissão ela fala para fora se alguém tem ideia de fazer alguma lei nessa questão da discussão é só escrever e entregar para a deputada Flávia que nós transformamos em lei e ela passa para as comissões muito mais rápido de que o próprio deputado fazendo dando entrada porque ela tem autonomia é a única comissão que não é técnica é a comissão política e fala para fora na internet daqui a um pedacinho chega as perguntas que também as pessoas vão assistindo e tem lá suas dúvidas e faz essa pergunta portanto os senhores e senhoras podem utilizar essa comissão que é uma alegria para nós que fazemos uma comissão de comissão como diz o nome legislação participativa se tiver ideia para lei pode trazer que nós fazemos com muita alegria principalmente os nossos técnicos e que trabalham na comissão parabenizar tudo uma discussão que devia ser mais permanente que eu tenho lá 70 lá vai fumaça e não sabia que era tão complicada essa questão eu que isso vivo no meio de hospitais disso daquele quilômetro através de sindicato nós às vezes também pecamos porque não fazemos propaganda não fazemos exposição para o pessoal entender um bocado de coisa e essa questão aí parece que tem divergência aqui dentro mas é o lugar da divergência aqui porque quando se une todo mundo aqui alguém perde então muito obrigado pela presença de vocês e principalmente para a Flávia que teve a iniciativa a pena foi co-autor obrigado deputado Chico Lopes é o nosso vice-presidente sempre presente co-autor então o requerimento da realização dessa audiência pública é um deputado apaixonado por essa comissão justamente por essa característica diferenciada que ela tem de poder acolher propostas de iniciativa popular que aqui através dessa comissão viram projeto de lei e tramitam como qualquer outro projeto de lei apresentado por um deputado então a força dessa comissão é muito grande no sentido de dar voz à sociedade então todos que estão aqui são muito bem-vindos a comissão está aberta para receber sugestões para que nós possamos tramitar como projeto de lei eu vou retomar a palavra então para os participantes eu queria pedir que quando a gente chamar o participante se identifique se tiver vínculo com alguma entidade que possa se identificar para que a gente registre nas gravações que estão sendo feitas aqui o segundo inscrito é o Igor Zanetti Boa tarde deputada Igor Zanetti da Baxter agradeço as apresentações todas de vocês foram bem claras eu não queria ser repetitivo em relação ao que disse a doutora Valéria mas eu só gostaria de colocar duas perguntas no caso até dando prosseguimento ao que ela disse ao Diogo e a Maria Ilka da Semed foi dito lá pelo Diogo e esse é o nosso entendimento também quando a gente olha a RDC etc que a nutrição parenteral é um medicamento e foi exposto aí claramente todos os requisitos em termos de segurança de qualidade de esterilidade de apirogenia desses produtos que afinal de contas são infundidos no sistema venoso dos pacientes portanto é um medicamento tanto a manipulada quanto a pronta para uso eu gostaria de entender então do ponto de vista da Anvisa se ambas as formas são medicamentos porque existem critérios de qualidade de esterilidade de quarentena etc para as fórmulas prontas para uso e esses critérios não são exigidos nas manipuladas em analogia a isso também para a Semed se são medicamentos e a própria Maria Ilka mencionou que ambos são medicamentos porque as prontas para uso são reguladas em termos de preços pela Semed e as manipuladas não são reguladas em termos de preço isso não me parece equânime e essa é a pergunta que eu gostaria as perguntas são essas as perguntas que eu gostaria de fazer a vocês obrigado obrigado eu queria pedir aos nossos expositores que à medida que as perguntas forem sendo feitas vocês vão registrando e depois a gente passa para cada um responder a todas de cada vez passa a palavra agora para a Daniele eu não estou muito bem nas vistas Daniele Rossir falei certo? Rolim Rolim eu agradeço mas me trouxe uma alegria repetitiva foi dito obrigado passa a palavra agora a Flávia com o Tim bom eu também seria repetitiva nisso nessas perguntas que seria para o Diogo e para a Maria Ilka mas eu só gostaria de retificar aqui aliás de ratificar aqui que a segurança do paciente em primeiro lugar existe como a doutora Maria de Lourdes colocou lugar para as duas formulações tanto a manipulada quanto a pronta para uso e principalmente no Brasil que hoje a gente não tem fórmulas para pediatria e neonatologia ambas são necessárias no Brasil mas a gente precisa de um equilíbrio maior quando a gente olha em termos de regulamentação e quando a gente olha para a qualidade para essas e de preço também para essas formulações com a palavra Adriana Brandão deputada ninguém está se identificando a gente não sabe quem está falando eu pediria que se identificasse ok boa tarde eu sou Adriana Brandão trabalho no marketing da empresa Bebrown eu gostaria também de reforçar tudo o que já foi dito aqui pelos colegas na verdade eu acho que a discussão não é realmente qual é a nutrição parenteral melhor ou mais indicada se é manipulada ou se é a bolsa pronta para uso nós entendemos como profissionais da área de saúde que ambas são necessárias na nossa prática clínica como a doutora Maria de Lourdes muito bem colocou existem situações clínicas específicas como na neonatologia um grande obeso que vão necessitar de uma fórmula mais especializada mais direcionada para a necessidade clínica e outras situações que nós podemos utilizar a bolsa pronta para uso então eu acho que a discussão não é essa acho que a discussão é exatamente o que os colegas colocaram que as exigências as regulamentações a precificação dos produtos se são registrados e são tidos como medicamentos por exemplo eles devem ser regidos pelas mesmas normatizações pelas mesmas regulamentações então essa questão de preços devem ser exigidos da mesma forma e regulamentados pela SEMED se a bolsa pronta hoje para uso é regulamentada pelo governo a bolsa manipulada também deveria porque senão a gente tem discrepâncias no mercado e que aí realmente fica difícil de você trabalhar com ambas as situações atendendo as necessidades clínicas específicas dos nossos pacientes é isso obrigado ótimo queria agradecer a objetividade dos participantes nós vamos passar agora para o Ricardo César Oliveira boa tarde eu sou o Ricardo da Nutromni uma farmácia manipuladora de parenteral eu gostaria de frisar alguns aspectos não vou fazer nenhuma pergunta mas primeiro é que sabido que essas bolsas industrializadas elas não contêm vitaminas nem oligoelementos então esses itens são utilizados em quase 99% das formulações como que seria feito a prescrição e a infusão seriam feitas de forma separada se voltaria para o mesmo risco de fazer isso de uma forma asséptica como era feito nos anos 70 então isso é um ponto outro ponto que a própria bula da bolsa industrializada fala que ela é para pacientes estáveis não para pacientes graves então é uma bolsa de uso temporário então o padrão internacional que se usa no mundo inteiro a maioria dos casos são as bolsas manipuladas o Brasil conforme o doutor Diogo apresentou já tem uma legislação muito rígida e esses casos de infecção são muito isolados e justamente vieram propriamente da indústria não foram ocasionados pelos serviços de manipulação é basicamente isso uma palavra Michel Kifuri Filho por favor se identifique boa tarde eu sou Michel Kifuri Filho sou especialista em terapia nutricional há 40 anos talvez eu tenha sido o primeiro farmacêutico a preparar nutrição para entrar no país fui um dos pioneiros nessa área eu tenho uma larga experiência conhecendo toda a linha do tempo lá que o Ricardo apresentou participei ativamente da construção da portaria 272 representando o Sindus Farma na época e eu queria até fazer uma ressalva que a portaria 272 ela foi feita no seu anexo 2 para nutrição parenteral manipulada ela não inclui a nutrição parenteral industrializada mesmo porque naquela época não existia com muita presença a nutrição parenteral industrializada então não é que a portaria está desatualizada ela atende um objetivo que é a munição parenteral manipulada eu queria fazer uma parte a colocação da Valéria que se mostrou pesarosa pela morte de 6 crianças e eu queria fazer um ponto contrário dizendo que eu preparo no meu serviço ainda continuo preparando depois de 40 anos de atividade parenteral para 200 a 300 crianças recém-nascidos todos os dias e eu salvo a vida ajudo a salvar a vida dessas crianças então esse é um contraponto aos 6 casos que ela citou como uma certa tragédia então isso é muito importante vocês dizerem que em contraponto às mortes existem centenas de pacientes e de crianças e de recém-nascidos que se beneficiam da terapia da nutrição parenteral manipulada obrigado Claudete Jaciczen não está ligado não aperta eu vim a reprisar a pedido do presidente da sociedade brasileira de nutrição enteral e parenteral doutor José Eduardo Aguilar de Nascimento a minha posição e a posição referida a ele da necessidade de ambas formulações o que eu posso contribuir dentro das colocações feitas é que quando você individualiza uma nutrição parenteral essa individualização ela praticamente diária então por isso que as nutrições parenterais manipuladas na sua grande maioria elas não podem usar os mesmos rigores quando é produzido em grande escala então diariamente as formulações são manipuladas e elas se caracterizam como formulações extemporâneas por isso que elas têm um padrão diferenciado de controle de qualidade a outra questão que eu senti em alguns debates foi o risco que a manipulada apresenta o farmacêutico assim como o médico como os demais profissionais da saúde não ficaram a parte da tecnologia também dentro das manipuladoras nós usamos rigores e não só de um farmacêutico mas estudos feitos e sistemas de computadores e softwares que nos dão uma segurança muito maior do que quando nós criamos a portaria 198 então nós não ficamos a parte da tecnologia hoje nós validamos os processos e como já disse meu colega a grande maioria dos eventos que ocorreram no Brasil e que geraram mortes foram causados por matérias primas contaminadas então não é só a manipulada que corre o risco da contaminação a grande vantagem em relação a bolsa manipulada e a bolsa individualizada que é uma solução extemporânea é que a bolsa industrializada ela fica em quarentena e se espera os resultados mas hoje nós utilizamos métodos rápidos de controle de qualidade microbiológico o que nos dá uma segurança muito grande em relação ao preparo então nós podemos hoje afirmar pelos números já apresentados pelo Michel que o risco da manipulada é mínimo em relação ao que era 10 anos atrás porque nós acompanhamos isso através de tecnologias nós temos máquinas que nos auxiliam no preparo e que nos dão uma segurança de 0,2 ml então não existe os mesmos riscos como o Ricardo abordou na apresentação dele no decorrer de todos esses anos que são estudos feitos há anos atrás então é isso que nós queríamos estar posicionando colocando também o interesse dos hospitais no sentido de ter a escolha do que é melhor para o seu paciente então não limitar a uma ou outra apresentação e também a probabilidade do profissional ter o discernimento e a sociedade brasileira de nutrição parenteral tem esse papel de formar cientificamente um profissional para que ele possa escolher o que é melhor para o seu paciente e não buscando apenas a praticidade da prescrição nós precisamos saber prescrever e esse é o grande ponto a ser discutido também então nesse sentido o que eu posso estar representando a sociedade é de que nós precisamos preparar profissionais com objetivo e sem conflitos de interesse para que não se monopolize um produto essencial à saúde dos nossos pacientes pela indústria farmacêutica exclusivamente então ambas as empresas ambas as duas devem permanecer e com os meus 61 anos de vida eu até o presente momento não entendi o porquê desse debate todo e qual é a finalidade maior é porque eu não vejo mudar a legislação isso poderia ser feito é qual é a finalidade dessa 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 debate todo é busca restringir uma ou restringir outra ou visar qual é a indicação clínica de uma ou qual é a indicação de outra isso me parece ser do profissional que está cuidando do paciente ou não só do profissional mas de uma equipe de terapia nutricional que vai cuidar a outra finalidade seria regular preços então eu gostaria que a senhora que apresentou me esclarecesse qual é a finalidade de todos nós estarmos aqui discutindo além de o tema ser de extrema interesse para a população mas eu não entendi ainda até o presente momento qual é a finalidade maior desse debate tá bem e a interesse maior do debate que foi colocado aqui desde o começo nos convites é justamente ver a melhor forma de atender o paciente então diante de de algumas informações é esclarecimento é trazer trazer oportunidade todos se manifestarem e todos colocarem questão de preço de regulação de preço a questão de segurança a questão de contaminação acho que é muito importante quando se ouve alguma argumentação que apresenta algum risco nesse tipo de alimentação você precisa ouvir todas as partes né poderia ter parado naquela feito um projeto baseado em uma informação em um lado da moeda e a intenção aqui foi de abrir a discussão para todos ter oportunidade de se manifestar de falar para que a gente tenha uma opinião formada nós não somos porque somos parlamentares nós não temos condições de entender e dominar todos os temas dessa casa então geralmente é o que a gente faz quando existe aí uma demanda e nós consideramos séria seríssima porque trata-se como eu já disse de uma medicação de uma alimentação muito num momento muito sensível da vida do paciente da pessoa que utiliza e nos preocupou né então existe uma diferença de preço existe uma parte que é regulada outra não existe uma parte que contamina mais do que a outra será que existe a gente não sabe por isso a gente trouxe aqui né com direito a todos de se manifestarem de colocarem as informações com aqui os responsáveis institucionais também pelo controle disso para que a gente possa formar opinião então isso aqui é muito natural e comum nessa casa né quando a gente tem interesse de ouvir a população a sociedade tirar dirimir aí qualquer dúvida que tenha tá então acho que o espaço é legítimo a participação de vocês é legítima e com certeza os encaminhamentos que serão feitos a partir dessa audiência pública também serão legítimos agora então para contribuir conosco Guilherme Teixeira de Araújo que é do Núcleo de Terapia Interal e Parenteral parabéns alô boa tarde a todos meu nome é Guilherme sou médico nutrólogo pelo programa de residência médica da USP de Ribeirão Preto e pela Associação Brasileira de Nutrologia sou mestre em clínica médica pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto agradeço a palavra a primeira coisa que me chama a atenção nessa comissão é a ausência da representatividade médica dos verdadeiros prescritores de nutrição parenteral apesar da brilhante apresentação do Dr. Rosenfeld não é da competência do médico intensivista prescrever nutrição parenteral essa competência se deve ao médico nutrólogo que deveria ser representada pela Associação Brasileira de Nutrologia ou pela ala médica da Sociedade Brasileira de Nutrição Parenteral gostaria de chamar a atenção também da ausência da apresentação de conflitos de interesse a não ser da brilhante apresentação da Dra. Maria Rita diversos palestrantes aqui recebem alguns patrocínios de empresas de nutrição parenteral que contribuem para conflitos de interesse para a explanação de suas partes em relação a maioria das coisas que eu ia falar a brilhante apresentação da Dra. Maria de Lourdes já disse mais ou menos tudo o que eu pretendia comentar mas se basear nos estudos que a gente tem hoje para proibir ou regulamentar preços ou regimento de manipulação seria totalmente irresponsabilidade os estudos que a gente tem hoje são estudos retrospectivos esses estudos retrospectivos não tem função de dar causalidade e sim a associação nenhum deles nenhum desses estudos demonstram causalidade entre nutrição parenteral manipulada e infecção de corrente sanguínea como bem disse a Dra. Maria de Lourdes de fato as bolsas prontas que a gente tem hoje seja no Brasil ou seja fora do Brasil não atende toda a complexidade de terapia nutricional que é necessária a Suíça que é um dos maiores países que utilizam bolsas prontas para uso ela só atende 73% dos pacientes adultos e 14% dos pacientes pediátricos no estudo que foi feito nos Estados Unidos que avaliou as bolsas prontas para uso que seriam capazes de atender as pressões manipuladas com uma variação de até 20% enquanto na ciência a gente usa uma variação de 5% somente 3,1% das bolsas atrangeram os 3 macronutrientes não estou falando que a bolsa pronta para uso é ruim não muito pelo contrário ela é muito importante em hospitais pequenos em hospitais que não possuem médicos neutrólogos capacitados para prescrição de bolsas manipuladas mas ela não consegue atender toda a população principalmente populações que exigem demandas nutricionais específicas como pacientes cardiopatas pacientes nefropatas pacientes hepatopatas e neonatos obrigado obrigado passa a palavra agora ao Fabiano Girardi Correia boa tarde eu sou médico sou diretor médico do Instituto Brasileiro de Neutrologia minha formação é residência em clínica médica residência em terapia intensiva sou especialista pela MIB em medicina intensiva sou especialista pela SBNPE também na sua respectiva área primeiramente gostaria de parabenizar a abertura nessa casa da gente ter oportunidade de falar sobre terapia nutricional um assunto que se fosse tratado aqui com maior frequência com certeza os nossos pacientes teriam desfecho muito melhor no nosso país gostaria de reafirmar a nossa lamentação em relação à ausência de um representante médico da SBNPE Braspen nessa audiência entendemos que poderia ficar muita gente para falar mas é uma entidade que não poderia ter faltado nessa audiência bom a gente veio para cá para passar o nosso ponto de vista da prática diária aqui em Brasília nossa empresa presta assistência nutricional a cobertura nutricional a quase mil leitos diariamente sendo desses mil leitos quase 250 de terapia intensiva e a gente não consegue imaginar um cenário atual onde a gente não tenha essa ferramenta que é a bolsa manipulada para vários desses pacientes como já foi destacado nas várias apresentações e o Dr. Guilherme acabou também de destacar então são várias situações e condições clínicas que a gente precisa da bolsa a gente veio para cá justamente pensando isso o que será o objetivo dessa audiência será que vai restringir proibir limitar a bolsa manipulada estamos aliviados de saber que não é esse o sentido pelo que todos estão comentando na verdade discutir questões de segurança do paciente e isso todos nós vamos ganhar bastante em relação a isso seja a questão de revisar a legislação ou de melhorar a fiscalização no nosso país talvez seja o ponto principal nós vamos estar bastante satisfeitos sim se isso acontecer porque o nosso paciente vai ganhar em relação a isso então a gente gostaria apenas de manifestar nossa preocupação da possibilidade de ter alguma restrição nessa arma terapêutica que a gente tem hoje que já sabemos que é difícil a gente atingir a meta as necessidades nutricionais do nosso paciente com tudo que a gente tem hoje por vários motivos se a gente tivesse ainda um arsenal uma ferramenta importante como a bolsa manipulada retirada do nosso dia a dia seria mais difícil ainda em várias situações de pacientes principalmente pacientes críticos bom em relação a fragilidade das evidências que foi a justificativa da sessão pelo que eu pude ler em relação a infecção eu gostaria também de destacar a fragilidade das evidências da literatura os estudos realmente são muito frágeis a gente pode inclusive pelo jeito terão outras audiências destacar a fragilidade desses estudos todas elas que não são poucas então eu acho que a discussão técnica deve continuar sim eu acho que é para isso que nós médicos estamos aqui para dar nossa opinião técnica então era isso que eu gostaria de reforçar muito obrigado obrigado Guilherme é bom a gente reforçar não existe não existe embasando essa audiência por um projeto de lei tramitando mas diante da busca da comissão referente a esse tema e se nós não debatermos aqui não viermos aqui de repente surge um projeto e que não tem o conhecimento que precisaria ter que pode vir equivocado então nós estamos aqui justamente antecipando qualquer mal entendimento em relação a necessidade de acompanhamento de valoração desse tipo de alimentação então a intenção aqui não é tirar nada restringir nada não existe nada aqui tramitando nesse sentido nesse momento mas é isso que eu coloquei pode haver e por isso nós estamos aqui como houve uma apresentaram uma demanda a gente achou interessante abrir conversar discutir até para que a gente possa conhecer a realidade desse tipo de alimentação nesse momento que chegou como a comissão de legislação participativa ela não é temática ela abre para todos os temas então ela é uma comissão que traz debate em vários temas é difícil para nós conhecermos a todas as entidades que trabalham em cada tema então a Braspen não está aqui como expositora nós já nos dispusemos a fazer novas audiências públicas com a presença mas está aqui representada pela Claudete não deixou de participar está aqui teve direito a voz então ela está aqui conosco e a gente espera que em um outro momento esteja aqui para participar como expositora também é interessante que às vezes quem está aqui não está como expositor tem direito a voz tem direito a palavra e tem aí condições de se manifestar também passo agora para Fabiano ou Fabiano já falou é o último inscrito todos os inscritos se manifestaram é Denizar Ferreira eu peço um pouquinho de objetividade que logo após Dona Maria de Lourdes tem um voo e ela vai fazer as considerações finais antes de sair Denizar Ferreira com a palavra boa tarde presidente boa tarde a todos é um prazer muito grande estar aqui eu vim aqui porque aqui em Brasília afortunadamente eu sou o precursor e quem iniciou a prática da terapia nutricional de maneira organizada na forma atualizada que é a equipe multidisciplinar de terapia nutricional então nós temos experiência com produção parenteral desde 1995 eu sou intensivista titulado pela MIB sou especialista em terapia nutricional pela SBNPE sou nutrólogo pela BRAN parabéns Ricardo somos amigos pela brilhante apresentação parabéns doutora Maria de Dourdes minha professora então o que eu gostaria de dizer é rápido na nossa prática eu gostaria de falar da prática clínica diária notem que eu fiz 30 anos de terapia intensiva e para escrever a nutrição parenteral nós aqui no nosso trabalho que eu sou sócio do Fabiano somos a mesma empresa nós temos os métodos de segurança todos aplicados a nossa empresa ela é regida por protocolos nós temos indicadores de qualidade os fornecedores os quais nós usamos eles são todos são legalizados pela Anvisa e eles sofrem fiscalização então o nosso protocolo o nosso método de trabalhar então eu queria deixar isso claro é um método seguro nós não temos problema com contaminação com infecção e a ferramenta é uma ferramenta muito importante a sociedade americana publicou um trabalho alguns anos atrás de um paciente que foi mantido vivo em nutrição parenteral durante 29 anos e nós no nosso serviço utilizamos as duas bolsas a bolsa pronta tem indicação é claro quando você precisa fazer de forma precoce no paciente mas nós gostamos e apreciamos muito a resposta clínica que temos os pacientes na bolsa individualizada então eu queria deixar só registrada a minha opinião porque a gente é formado sou formado aqui em Brasília e nós fazemos uso dessa prática clínica na qualidade especialista então há muito tempo e queria agradecer a oportunidade muito obrigado encerrando a fase da manifestação dos participantes nós temos aqui três participantes virtuais que mandaram aqui as perguntas eu vou fazê-las por leitura rápida os nossos expositores fiquem atentos porque aí a gente vai depois vocês vão nos ajudar a responder eu já passo a palavra para Maria de Lourdes a primeira participante do E-Democracia Romênia ela diz boa tarde pergunta aos deputados ela dirige a nós mas eu acredito que não somos nós que vamos responder não o deputado Chico Lopes quer uma pergunta técnica e eu acredito que os nossos expositores vão nos ajudar como atender um paciente em diversas situações clínicas com a parenteral padrão em que não atende as recomendações de vitaminas e eletrólitos na presença de distúrbios ou em diversas situações como restrição hídrica obeso e crítico e síndrome de realimentação essa é a pergunta dela Haroldo Falcão fez a seguinte pergunta ambas fórmulas tem suas vantagens prontas para uso atendem grande parte dos pacientes manipuladas são úteis para populações especiais não seria mais efetivo capacitar a formação de aí ele usa um termo aqui EMTNs que eu vocês equipe multidisciplinar dentro das normativas trata-se de um problema do instrumento ou do operador incapacitado é a pergunta do Haroldo Falcão que a gente deixa aí Simone Silvestre a última pergunta partindo da premissa que ambas são imprescindíveis na prática diária pergunto a industrializada é transportada da indústria até o hospital a maior parte é fabricada no exterior há realmente uma superioridade tão marcante com relação a erros de armazenamento e transporte aí fica essa terceira pergunta alguns vieram manifestar sobre a participação de uma ou outra entidade todas foram registradas pela assessoria na próxima audiência pública com certeza essas que foram solicitadas também na rede virtual estarão sendo convidadas para participar conosco passo a palavra então agora para as considerações finais para a senhora Maria de Lourdes Silva que representa aqui a Indusfar eu gostaria de agradecer a oportunidade e a forma imparcial e delicada que a presidente da comissão deputada Flávia Moraes dispensou a todos que estão presentes aqui então eu acho que a forma como foi conduzida nos dá um retorno para casa muito mais tranquilos com relação a forma que vai ser adotada daqui para frente com relação a resposta a pergunta que foi feita a primeira pergunta como tratar necessidades individualizadas mas com fórmulas individualizadas pacientes com deficiências importantes você só pode tratar com fórmulas individualizadas assim como a gente individualiza dose às vezes de remédios isso é uma prática habitual do médico adaptar a sua prescrição a condição clínica do doente peso idade e dessa forma então agradeço muito a participação aqui deputada ok Maria de Lourdes passa a palavra agora para o Diogo Penha Soares ele é gerente geral de tecnologia serviços saúde agência da agência nacional de vigilância sanitária da Anvisa eu vou pedir licença em nome da senhora Maria de Lourdes para que ela possa se dirigir para o seu voo porque ela está com o horário em cima obrigado os nossos nomes são grandes e as siglas são piores ainda não tem problema eu fiz várias anotações aqui eu não vou seguir a ordem porque eu vou fazer uma ordem minha lógica aqui começar pela posicionamento da Flávia da Baxter com relação a segurança paciente em primeiro lugar nós pelo menos o meu eu posso garantir o meu e da equipe que trabalha comigo lá na gerência geral o nosso sobrenome é a segurança paciente tudo que a gente faz ela tem essa finalidade as regras colocadas os requisitos impostos as nossas ações de regulação de controle de monitoramento de fiscalização elas sempre são voltadas exatamente para a segurança paciente a questão é que o próprio conceito da OMS de segurança paciente ela traz que é reduzir ao máximo na verdade reduzir ao mínimo aceitável o dano desnecessário ou seja a gente mesmo a segurança paciente a gente sabe que a gente nunca vai conseguir zerar tudo que erros vão acontecer que danos vão acontecer e a verdade a cultura de segurança significa você aprender com o erro para evitar um próximo e assim evoluir o seu sistema e aí eu passo então para a questão que a Valéria da Baxter também colocou com relação a revisão uma necessidade de revisão de norma a gente está sempre buscando de fato a evolução dos sistemas e a gente sabe que normas elas ficam ultrapassadas a regulação está sempre correndo atrás da tecnologia a gente está vendo agora está saindo na mídia o terror dos laboratórios que é a maquinazinha que você bota uma gotinha de sangue e ela te responde tudo como que se regula uma coisa dessa ninguém sabe só apareceu e ninguém sabe uma coisa que a regulação ainda prescinde e aí não é nem a regulação só de saúde não é só regulação sanitária é toda regulação é uma coisa chamada monitoramento do horizonte tecnológico ou seja é você ter instrumentos e capacidades para conseguir com base nos estudos e nas evidências que vão surgindo captar tendências e se antecipar aos impactos delas hoje a gente ainda não tem capacidade de fazer isso então hoje como é que a gente faz uma revisão normativa a gente ou identifica ou alguém identifica para a gente uma necessidade no nosso modelo que a gente rodou a gente não identificou com base nos dados que chegam a Anvisa a necessidade de uma revisão normativa nesse sentido toda semana a gente recebe comunicação de associações sociedades seja de pacientes de profissionais de serviços indicando tal coisa tem problema tal coisa precisa ser revista e isso tudo é considerado o próprio a formação as duas práticas de regulação da Anvisa consideram isso a gente teve no começo do ano a construção da agenda na verdade a consulta setorial para que toda a sociedade qualquer pessoa independente de profissão a pessoa na sua casa por si só poderia entrar na consulta setorial e falar a Anvisa precisa fazer tal coisa isso tudo chega para a gente ainda não chegou porque ainda está no processo de construção e chega para a gente avaliar se vamos fazer ou não vamos fazer tal procedimento porque a gente também trabalha com prioridades então a gente não tem medo de revisar a norma de forma alguma dá trabalho leva muito tempo mas quando a percepção ela é a correta de que existe um vácuo regulatório existe uma divergência regulatória a gente não tem problema nenhum em atacá-la o negócio é isso está de fato evidente e aí eu passo para uma coisa que o Fabiano colocou do Instituto Brasiliense de Neutrologia que é a questão das evidências a gente não trabalha a gente vai além das evidências na verdade por exemplo me perguntam qual é a evidência do dano disso que você está querendo regular a gente também trabalha com risco potencial em serviços de saúde ou seja aquilo que pode causar um dano ainda não causou eu ainda não tenho evidência mas pela constituição do sistema ou pela percepção da coisa colocada a gente identifica um risco potencial e trabalha com ele então a vigila sanitária ela pretenta prevenir o dano então além disso a gente trabalha com risco potencial a gente não espera simplesmente aparecerem também as evidências consolidadas robustas de ensaios clínicos economizados até porque também caso controle a gente consegue definir caso de dano caso controle é também bastante robusto então a gente também a gente busca e além a gente busca trabalhar com os riscos potenciais para trabalhar a segurança o Igor da Baxter colocou a questão de regras diferentes a nossa área tem que delimitar um pouquinho de competência também a nossa área trabalha com serviços de saúde então por exemplo a portaria 272 ela fala de dois tipos de serviços diferentes ela fala das unidades hospitalares que a gente consegue regular e fala das empresas manipuladoras as pensadoras de serviços né que só se fala a massa de manipulação a elas ainda é aplicável a RDC 67 de 2007 que são as boas práticas de manipulação magistral e tal então por exemplo se eu fizesse uma norma hoje eu não conseguiria abarcar uma revisão de requisitos de qualidade para essas farmácias é uma outra área da Anvisa ainda que também precisaria estar aqui que é a área de fiscalização com relação a gente a gente trabalha e não é esse problema não é só relacionado à nutrição parenteral a gente sabe que a manipulação em serviço tem um risco potencial apesar de você ter um risco potencial você tem diversas possibilidades de quebras de barreiras de processos e tal isso acontece não só em nutrição parenteral isso acontece em manipulação de quimioterápico isso acontece com produção em loco de oxigênio isso acontece com métodos in-house em laboratórios clínicos isso acontece com esterilização de produtos são diversas e a gente tenta atacar de uma forma que o serviço dê conta de fazer com a qualidade se o serviço não consegue fazer com a qualidade mínima necessária o serviço não pode fazer o nosso entendimento é esse e aí cabe a fiscalização atuar em cima do cumprimento dos requisitos porque os requisitos estão postos e a gente entende que eles são robustos tem mais um ponto só que o Ricardo da Nutromini colocou ali obrigado com relação ao que o surto foi com um produto industrial de fato esse surto ele foi com dois produtos industriais só que houve ainda a manipulação o acréscimo de produtos e aí não foi em função da manipulação em si de fato foi o gluconato de cálcio que é industrial que estava disponível que veio contaminado não foi uma contaminação em loco no processo de manipulação mas foi de fato uma contaminação do produto mas não era pronto ele foi manipulado ali no serviço e foi controlado quando como eu falei quando houve a adequação da linha de produção do específico laboratório não houveram mais surtos relacionados a esse caso não foi só esse caso Minas e Paraná teve um caso também no Rio Grande do Sul também um surto que também relacionado ao mesmo produto do mesmo laboratório também foi contido e aí foi não houve mais desde 2014 a gente não tem mais relatos acho que com relação às minhas ah só para finalizar de volta às competências a portaria ela foi feita em 98 como eu disse ela foi feita com outro modelo regulatório hoje a gente por exemplo se a gente fosse fazer uma nova uma nova normativa a gente não entraria em relação à competência profissional a gente entende hoje competência profissional é questão de conselho conselho federal de farmácia fala o que o farmacêutico pode fazer conselho federal de medicina fala o que o médico pode fazer conselho federal de enfermagem fala o que o enfermeiro pode fazer a Anvisa não a Anvisa não pode falar o que cada profissional deve fazer deve falar como o serviço deve funcionar requisitos sanitários então a Anvisa não define competência profissional mais não define linha de cuidado não faz capacitação de profissional isso tudo a gente entende linha de cuidado a gente tem as sociedades que fazem a gente tem o ministério de saúde que define protocolos assistenciais capacitação profissional a gente tem as sociedades para isso para titular para garantir que a qualidade mínima dos profissionais que estão fazendo isso seja garantida e para fiscalizar o exercício profissional nós temos os conselhos obrigada doutor Diogo passo agora para o Ricardo Rosenfeld pediu uma prioridade pode deixá-la Maria Ilka Silva que o senhor tinha pedido achei que o senhor estava com atraso também Maria Ilka que representa aqui o CEMED ok então uma pergunta que foi feita por vários representantes da indústria é com relação ao motivo porque a CEMED não regula os manipulados os medicamentos manipulados bom o Diogo falou aqui que sobrenome da gerência geral de tecnologia de serviço de saúde é segurança e o sobrenome da CEMED é acesso e ela atua sempre em defesa dos interesses dos consumidores às vezes ela esbarra em algumas limitações que podem ser legais como todo órgão da administração só pode atuar de acordo com o que está escrito na norma e pode acontecer também algumas limitações técnicas com relação a essa limitação legal até hoje a CEMED sempre toda a legislação da CEMED é voltada para regulação de mercado dos medicamentos industrializados esse tema até novo para a CEMED falar em em regular medicamentos soluções magistrais medicamentos manipulados nunca se pensou nisso e a legislação é toda voltada para regular os medicamentos industrializados existe alguma limitação técnica muito provável que haja porque hoje a CEMED como eu falei regula o preço o mercado de mais de 25 mil apresentações de medicamentos industrializados quantas quanto representaria esse número se a gente fosse regular as soluções magistrais porque elas são individualizadas para cada prescrição é feita uma é manipulado um tipo de produto imagina um órgão pequeno que é representado por uma área minúscula na Anvisa regulando o preço de milhares de prescrições médicas que são feitas ainda não se pensou nisso mas acredito que haja alguma pode ser que haja mas é um assunto que a gente pode levar como eu disse é inédito esse assunto para a CEMED a gente pode levar para as instâncias decisórias e aprofundar mais esse debate de repente existe uma forma de fazer isso porque não existem só os medicamentos de nutrição parenteral que são manipulados existem uma série de outras substâncias que podem ser manipuladas numa farmácia de manipulação então a CEMED teria que ver o impacto disso e a viabilidade técnica além da legal claro mas isso a gente pode a gente está aberto ao debate e a busca de soluções se houver necessidade sempre como eu falei com foco no acesso com foco na defesa dos interesses dos consumidores dos usuários de medicamentos uma outra coisa que eu acho que cabe aqui esclarecer é que a CEMED ela como eu falei não regula os serviços e um hospital ele presta serviços ele não é um comerciante ele não comercializa medicamentos as próprias normas sanitárias limitam essa competência para o hospital um hospital então ele não tem autorização do órgão sanitário da Anvisa para comercializar medicamentos ele presta um serviço e junto com esse serviço ele ministra um produto a CEMED já regulamentou isso e já determinou que os medicamentos que são ministrados no hospital eles não podem ser cobrados um preço adicional o hospital deve ou pode solicitar o valor que ele pagou pelo produto então é um reembolso e não uma venda e acrescentar o valor referente ao serviço então acredito que seja essa a situação que ocorre numa manipulação no hospital ele não cobra pelo produto porque ele não pode comercializar mas ele vai cobrar pelo serviço de manipulação do produto isso já está regulamentado pela CEMED as outras questões com relação a passar a regular o preço de soluções magistrais a gente precisa debater mais a fundo mas a CEMED está à disposição e a gente se coloca para outras audiências públicas para reuniões com as empresas interessadas e com as farmácias de manipulação se for necessário a CEMED está de portas abertas para manter esse diálogo obrigada ok obrigada Maria Ilka Maria Rita pediu para falar agora que ela tem que dar uma aula daqui a pouco nós vamos passar a palavra para ela vai ser bem objetiva eu só gostaria de agradecer a deputada Flávia Moraes e os parlamentares pela oportunidade de estar aqui debatendo esse tema agradecer a oportunidade de compartilhar a mesa com os demais expositores foi muito gratificante estar aqui e me colocar à disposição para discutir esse tema em outros momentos muito obrigada e com licença eu tenho compromisso agora às 18h30 eu vou ter que me ausentar obrigado pela presença Maria Rita passa a palavra para o Ricardo Rosenfeld eu vou fazer a resposta porque como foi citado o nome da Amib e o meu nome em particular sobre por que eu estou aqui eu vou responder para o Guilherme diretamente existem hoje os pacientes em uso de nutrição parenteral em grande número dentro da terapia intensiva talvez seja o lugar que mais se usa nutrição parenteral no ambiente hospitalar talvez competam competam um pouquinho com os pacientes cirúrgicos e risco e benefício é uma coisa muito importante nós sabemos hoje que a maioria dos produtos que estão sendo usados dentro da terapia intensiva estão prontos para uso assim como a nutrição parenteral também pode ser pronta para uso e se discute muito inclusive se o paciente crítico deve usar nutrição parenteral deve usar nutrição parenteral então essa discussão da nutrição parenteral vai muito além de qual a sociedade que está aqui a AMIB tem uma importância enorme no crescimento do conhecimento em nutrição parenteral e enteral no Brasil foi presidente da sociedade brasileira eu sei o quanto a AMIB colaborou a AMIB tem especialistas e é uma das unidades uma das especialidades que pode fazer a prova de título em nutrição parenteral e enteral então eu diria a sociedade que tem que estar aqui são aquelas que tem grande representatividade diria que tem mais intensivista fazendo nutrição parenteral especialista em nutrição parenteral do que nutrólogos e com muito mais capacidade porque sabem o que é terapia intensiva terapia intensiva não é para amador terapia intensiva tem conhecimento enorme hoje não só clínico mas de tecnologia e de risco e benefício nós estamos trabalhando no limite da vida e a nutrição parenteral é uma solução ou seja pronta para uso ou manipulada que pode trazer um grande risco ao paciente grave qualquer pessoa que tem o mínimo de notório saber e eu graças a Deus sem falsa modéstia porque eu não preciso mais com a minha idade eu digo que eu tenho notório saber onde é que estavam as pessoas aqui na década de 80 quando se discutiam nutrição parenteral com 13 ou 20 aminoácidos e que o aminoácido com 13 era enriquecido com glicina para competir em quantidade de nitrogênio e naquela época se matava os 3 aminoácidos por causa da glicina e a glicina hoje é imunomodulador então a discussão aqui não é da sociedade é de quanto essa sociedade colaborou inclusive para estar aqui agora e a importância dela na determinada área e determinado aspecto da vida de um paciente isso é o que faz a diferença e eu acho que eu devo estar aqui por tudo que eu já colaborei com a nutrição enteral e parenteral no Brasil e isso é o que significa poder colaborar com alguma coisa para mim estar aqui pela Amíbia não significa nada só estou na Amíbia há 30 anos mas eu estou há muito mais tempo preocupado dentro da Amíbia com a nutrição parenteral e enteral dos pacientes e isso é que faz a diferença essa importância e diria os melhores especialistas de nutrição parenteral e enteral hoje estão dentro da Amíbia e fazem parte do comitê ao qual eu sou presidente e tenho certeza absoluta e vocês aqui que são intensivistas sabem disso esses caras sabem fazer bem nutrição parenteral então a nossa colaboração acho que é muito válida não tira a importância da nutrologia mas a nutrologia há pouco começou a se incomodar com a nutrição parenteral há pouco tempo e eu participei disso porque junto com a Abram nós começamos a empurrar esse caminho mas quem entende nutrição parenteral e enteral é SBNPA Obrigado Ricardo o senhor é muito bem-vindo quero aqui passar então para encerrar as considerações finais o senhor Henrique Maia Costa pedir desculpas ali pela restrição do tempo mas é porque na verdade eram duas pessoas representando a mesma instituição e com certeza as duas exposições muito importantes então com a palavra o senhor Henrique Obrigado gente eu primeiro gostaria de esclarecer algumas coisas primeiro quando eu recebi esse convite eu recebi um convite com a proposta de que no mesmo ambiente teria uma pessoa que usaria teria um foco maior em nutrição parenteral manipulada e uma pessoa que utiliza muito nutrição parenteral então seria como contraponto foi nesse sentido que vim aqui sou especialista em terapia nutricional pela SNPE desde antes da Abram então quando eu fiz a prova nem tinha essa divisão ainda sobre conflito de interesse eu passo o dia ou com o paciente ou com o aluno eu nem aceito viagem porque como eu sou responsável por três MTNs eu não aceito nem que uma empresa me patrocine uma viagem é uma coisa minha e quem puder averiguar isso então segunda coisa eu acho que não tem nem cabimento falar sobre acabar com manipulada nem existe como é que vai ser para a criança o que eu imagino é que eu conheço eu no dia 5 estarei em Rondônia sexta-feira estarei em Natal eu rodo muito dando aula em posgraduações especializadas eu conheço eu vejo os serviços e os senhores não pensem que o que vocês fazem é igual no Brasil inteiro cansei de dizer aqui eu tive cuidado de mostrar fotos de manipuladoras que eu considero formidáveis mas entendam doutores às vezes você não tem a garantia nem de que horas aquela coisa foi pronta se os senhores quiserem eu mostro rótulos escrito a caneta se os senhores quiserem eu mostro os eventos sentinelas que eu sou responsável a responder como consultor que mostra que o processo é inseguro diante de uma coisa tão grave que é uma nutrição parenteral então no meu objetivo foi entender que as normas precisam ser melhoradas em principalmente dois pontos proteger a emoção lipídica e a questão de armazenamento de transporte para mim isso precisa ser avaliado uma coisa importante sobre vitaminas às vezes eu acho essa questão porque veja por que a indústria não usa vitamina dentro da bolsa porque em estudos chegou-se a conclusão de que aquela vitamina pode perder sua eficácia e isso está escrito inclusive no DITEM que é a nossa diretriz que é de 2011 mas está lá escrito em 2005 foi publicado um trabalho no Critical Care avaliando com métodos muito eficazes a eficiência da vitamina dentro da bolsa uma vitamina ela é muito instável ela pode perder aquela ligação dupla então eu quero que se entenda que os contextos são vários esse país é enorme e eu ando numa faixa bem específica e não considero o processo seguro eu considero o processo em muitas situações insegura por exemplo se uma empresa ganha uma licitação para entregar uma bolsa em uma determinada cidade e a gente vê eu percebo eu vejo a hora que a bolsa é entregue eu vejo a hora que ela chega da cidade porque eu estou lá com o consultor da Secretaria de Saúde e vejo a hora que ela é aplicada aí o jurídico diz assim para mim você não tem como provar que passou mais do que 48 horas gente isso aí em neonatologia isso aí em pediatria então eu acho que está na hora dessa coisa ser revista manipulações que às vezes obedecem prescrições que são difíceis de entender hoje o paciente tem 100 mil equivalentes de sódio numa bolsa amanhã ele tem 160 no outro dia ele volta para 120 então por mais que os senhores achem isso difícil porque está aqui o que há de melhor mas o país é enorme e eu comecei dizendo vou mostrar minha visão de um médico nordestino que anda por muitos lugares obrigado Obrigada Henrique Maia Costa eu quero aqui Elisa Mota também se manifestou perguntando onde que eu estava no começo da reunião na verdade hoje é um dia de muitas comissões e nós temos que correr muito aqui nós tivemos hoje um projeto tramitando na comissão do idoso que a meu ver muito grave a relatoria nossa pela rejeição e infelizmente uma manobra enorme para a rejeição do meu relatório eu tive que estar lá para a gente conseguir pedir o nominal nós tivemos que ir atrás de deputada e quase que eles conseguem derrubar o meu relatório mas no final conseguiu ser aprovado até para deixar aqui bem claro eles querem projeto previa que o idoso deixe 100% da sua aposentadoria nas entidades que ele está abrigado e a nossa preocupação grande de acordo até com a orientação do Conselho Nacional é que ele tem hoje a lei fala em 70% que ele tenha 30% de autonomia porque esse recurso que fica na entidade é para o custeio alimentação pagamento das contas de energia de água e se ele deixa os 100% ali ele fica sem autonomia nenhuma para se ele precisar de uma outra coisa que a entidade não tem então é uma garantia da autonomia do idoso se a gente derruba tinha um voto em separado então obrigando ou permitindo que a entidade fique com 100% para nós é um projeto de extrema relevância nós nos preocupamos muito às vezes num momento desse a gente deixa passar uma matéria que poderia trazer aí um prejuízo muito grande à vida de milhares de idosos no nosso país então eu peço desculpas nosso atraso eu tenho certeza que o deputado Nalik conduziu no início dessa reunião e não estava prevista essa disputa lá nessa comissão nesse momento a gente achou que passaria tranquilamente até porque tinha um acordo mas na hora eles não estavam cumprindo eu tive que ficar lá para fazer valer mas eu tenho certeza que o deputado Nalik conduziu muito bem o início dos trabalhos eu quero agradecer a presença de todos dizer mais uma vez repetindo que o deputado Chico Lopes colocou a comissão está aberta às sugestões de texto às sugestões legislativas inclusive indicações que nós possamos fazer a Anvisa caso exista aí a necessidade que a gente nós estaremos aí buscando a realização de outras audiências públicas com o mesmo tema estamos abertos aí a ouvir e abrir a oportunidade para que todos possam estar se manifestando então eu agradeço muito a presença de todos vocês acredito que esse momento foi um momento muito rico muito importante aqui não se trata de se posicionar a favor de um tipo de alimentação contra outro de forma nenhuma é simplesmente garantir a segurança dessa alimentação ao paciente e nada mais havendo a tratar eu encerro então a presente reunião antes porém convoco essa comissão para audiência pública conjunta com a comissão de educação até quero abrir um parênteses antes e dizer que essa comissão nós propusemos essa audiência pública também na comissão de seguridade e família que eu faço parte também e eles não conseguiram coincidir a data de hoje mas com certeza o que foi dito aqui está gravado vai ser transcrito tem uma assessora nossa Adriana que vai fazer um relatório sobre o que foi falado aqui e tudo será transmitido para os membros viu Adriana faz favor de montar aí o nosso relatório e encaminhar cada um dos membros da comissão de seguridade essa audiência também foi filmada e tudo aqui dito com certeza será registrado e utilizado em momentos posteriores então amanhã a sessão conjunta com a comissão de educação dia 6 de julho às 9h30 no plenário 10 para debater as alterações na composição do fórum nacional da educação suas atribuições e a convocação da terceira conferência nacional de educação Conai então já um tema na área da educação mas como eu disse essa comissão ela trabalha em todos os temas fica aqui então né até o próximo vídeo